Boa tarde a todos, solicito ao primeiro secretário para fazer chamada dos senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para dar início à sessão. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, na presidência presente. Vereador Toniolo, vereador presente. Vereadora Ana Paula, vereadora presente. Vereador Batista Comunidade, vereador Cláudio da Locadora, vereador Daniel Matias presente. Vereador Doutor Lindoso, vereadora Lúcia da Saúde, vereador De Paula, vereador presente. Vereador Jair Assaf, vereador presente. Vereador Ricardo Silva, vereador Rogério Santos, vereador Josias Dajucco. Vereador presidente, vereador professor Mário Luiz, vereador presente. Vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereadora Doutora Régia, vereador Didi, vereador Ribamar, vereador Tinha de Ferreira, vereador Nida Pizzaria. Sra. Presidente, oito vereadores presentes. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria do dia do expediente. Projeto de resolução número 7 de 2019, de autoria do vereador Pelé da Cândida, que cria a frente parlamentar em defesa das questões habitacionais do município de Osasco e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2019, de autoria do nove vereador Elisandro Lindoso, que dispõe sob a concessão de título de cidadão osasquense ao senhor Arcipreste Bóguio Baroniã. Sr. Presidente, farei a leitura das indicações dos novos vereadores. Indicação do novo vereador Alex da Academia. Indicação de número 9.220 de 2019. Indica a revitalização da Praça Noemia Costa, sem número na Cidade das Flores. Indicações do novo vereador Ana Paula Rossi. Indicação de número 8.308 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco na Rua Águas da Prata, altura do número 239 no Rochidale. Indicação de 9.320 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, número 1970, no Rochidale. Indicação de número 9.336 de 2019. Indica serviço de retirada de entulho na Rua José Joaquim Pinto, altura do número 336, no Vila e Holanda. Indicação de número 9.321 de 2019. Indica serviço de pintura de faixa de pedestre, na Avenida Brasil, número 2020. Indicações do novo vereador Toniolo. Indica serviço de poda de árvore na Rua Pedro Amaral, altura do número 536, no Jardim Novo Osasco. Indicações do novo vereador Batista Comunidade. Indicação de número 9.210 de 2019. Indica serviço de pintura de faixa de pedestre, na Avenida Osvaldo Costa, altura do número 785 e do 830, na Vila Menque. Indicações do novo vereador Cláudio da Locadora. Indicação de número 9.153 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Avenida Onix, altura do número 998, na Vila Airosa. Indicação de número 9.160 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Dr. Rubens Rebouças de Carvalho, altura do número 165, no Portal do Oeste. Indicação de número 9.156 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Avenida Presidente Médici, altura do número 1.841, no Jardim Aliança. Indicações do vereador Daniel Matias. Indicação de número 9.372 de 2019. Indica serviço de retirada de entulho, na Rua Sociedade Esportiva Palmeiras. Autora do número 173, próximo à escola Orlando Geribola, no Bussocaba. Indicação de número 9.368 de 2019. Indica serviço de retirada de entulho, na Rua Paranaense. Autora do número 101, no Conceição. Indicações do vereador De Paula. Indicação de número 9.293 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Dona Primitiva Vianco, altura do número 403, no Centro. Indicação de número 9.317 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua São José, do Rio Pardo. Autora do número 116, no Rochidale. Indicação de número 9.071 de 2019. Indica serviço de poda de árvore, na Rua José Adrega, de Moura, no Cipava. Indicações do nove vereador Elissandro Lindoso. Indicação de número 9.227 de 2019. Indica serviço de retirada de tronco de árvore, na Rua João Nunes de Faria. Autora do número 26, no Jardim de Abril. Indicação de número 9.116 de 2019. Indica serviço de retirada de entulho, na Rua Antônio Alves Ribeiro. Autora do número 129, no Munhoz Júnior. Indicação de número 9.283 de 2019. Indica serviço de detetização, na Rua Sacerdote Melquisedeque. Autora do número 2, no Jardim Conceição. Indicações da nova vereadora Doutora Régia. Indicação de número 9.199 de 2019. Indica serviço de conserto de infiltração, no teto do corredor central do CAPES, do quilômetro 18. Indicação de número 9.218. Indica implantação de banheiro masculino, nas três salas de aula da EMF José Veríssimo Matos. Indicações da nova vereadora Jair Assaf. Indicação de número 8.588 de 2019. Indica que determinar o setor competente providências para verificação do risco de desabamento de barraco no final da Rua Pássaro Preto, no Aliança. Indicação de número 8.868 de 2019. Indica serviço de limpeza e roçagem na Viela José Bissolati, no Jardim Cipava. Indicação de número 8.869 de 2019. Indica serviço de limpeza de calçada, na Rua Aparecida Moreira César, no Jardim Turíbio. Indicações do nove vereador Josias da Juco. Indicação de número 9.302 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Deodate Pereira Rezende, altura do número 50, no Jaguaribe. Indicação de número 9.075 de 2019. Indica serviço de pintura de faixa de pedestre, na Rua João Rosa de Oliveira, altura do número 100, no Jaguaribe. Indicação de número 9.257 de 2019. Indica serviço de retirada de entulho, na Rua Brás Cubas, altura do número 128, no Jardim Veloso. Indicação de número 9.351 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Primo Fresa, altura do número 265, no Jaguaribe. Indicação de número 9.376 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua João Rosa de Oliveira, altura do número 10, no Jaguaribe. Indicação de número 9.176 de 2019. Indica serviço de poda de árvore, na Rua Arminda Berengé, altura do número 620, no Pestana. Indicações do nome vereador Nida Pizzaria. Indicação de número 9.190 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Oliveira Lima, no Jardim Santo Antônio, toda a sua extensão. Indicação de número 9.083 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Antônio Benedito do Amaral, altura do número 288, no Santo Antônio. Indicações do nome vereador Ralf Silva. Indicação de número 9.249 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Evaristo Fernandes de Oliveira, altura do número 167, no quilômetro 18. Indicação de número 9.303 de 2019. Indica serviço de poda de árvore, na Rua José Simões Pereira Filho, altura do número 1, no Jardim de Abril. Indicação de número 9.118 de 2019. Indica serviço de concerto de playground, na Rua Porto Alegre, altura do número 109, no Rostidale. Indicações do nome vereador Ribamar Silva. Indicação de número 9.103 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Luiz Gama, em toda a sua extensão, no Jardim de Abril. Indicação de número 9.106 de 2019. Indica serviço de poda de árvore, na Rua Emílio Riso, em toda a sua extensão, também no Jardim de Abril. Indicações do nome vereador Ricardo Silva. Indicação de número 9.115 de 2019. Indica serviço de tapa-buraco, na Rua Laura Esfaciotti, Bernardo Esquina, com a Rua Vitória da Conquista, no Santa Maria. Indicação de número 9.088 de 2019. Indica serviço de poda de árvore, na Rua Fagundes. Varela, altura do número 35, no Jardim Moarama. Indicação de número 9.089 de 2019. Indica serviço de remoção de árvore, na Rua Armando de Arruda Pereira, altura do número 250, no Bela Vista. Indicações do nome vereador Tinha de Ferreira. Indicação de número 9.246 de 2019. Indica serviço de poda de árvore, na Rua Suíça, altura do número 59, no Jardim Mutinga. Sr. Presidente, nobre vereador Ribamar, são essas as indicações dos vereadores. Obrigado, nobre vereador Daniel. Solicitar a Vossa Excelência que proceda a chamar dos senhores vereadores para discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador presente. Vereador Tony Olo. Vereador presente. Vereadora Ana Paula. Vereadora presente. Vereador Batista Comunidade. Vereador presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador presente. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Doutor Lindoso. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereador Dê Paula. Vereador presente. Vereador Jair Assaf. Vereador presente. Vereador Ricardo Silva. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias Dajucco. Vereador presente. Vereador professor Mário Luiz. Vereador presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Na presidência presente. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador presente. Vereador Ni da Pizzaria. Sr. Presidente, 12 vereadores presentes. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item e da matéria a ser discutida e votada no expediente. Moção de aplauso número 184 de 2019, de autoria do novo vereador Batista Comunidade. Pela inauguração do Hospital Veterinário na Zona Norte de Osasco. Está em discussão a moção de aplauso 184 de 2019, do nobre vereador Batista. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores, favorável pelo aneus como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso número 185 de 2019, de autoria do novo vereador Batista Comunidade, em comemoração ao dia do Gari, em 16 de maio. Está em discussão a moção de aplauso 185 de 2019, do nobre vereador Batista. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores, favorável pelo aneus como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso número 195 de 2019, de autoria do vereador Tinha de Ferreira, ao dia do técnico auxiliar em enfermagem, comemorado no dia 20 de maio. Está em discussão a moção de aplauso 195 de 2019, do nobre vereador Tinha de Ferreira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores, favorável pelo aneus como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso número 196 de 2019, de autoria do novo vereador Tinha de Ferreira, ao dia do pedagogo, comemorado no dia 20 de maio. Está em discussão a moção de aplauso 196 de 2019, do novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores, favorável pelo aneus como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de inconformismo número 187 de 2019, de autoria do novo vereador Tinha de Ferreira. Com os mutirões realizados pelo prefeito Rogério Lins. Está em discussão a moção de inconformismo 187 de 2019, do novo vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem. Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos, vereador Toninho. Senhor presidente, vereador Riva Mar, saúdo Vossa Excelência. Na sua pessoa, os demais membros diretores da mesa. Saudar aqui o ex-vereador Roberto Trappi, que está visitando essa casa hoje. Saudar aos colegas vereadores, as vereadoras, ao público presente, à imprensa e aos funcionários da casa. E todos aqueles que nos acompanham através da internet e da TV Câmara. Senhor presidente, eu, na verdade, pedi para discutir esse projeto, porque eu não entendo ele como moção de inconformismo. Eu acho que ele deveria ser, parabenizando realmente a realização desses mutirões na cidade de Osasco, porque tem dado um avanço muito grande na questão de estar colocando em ordem, principalmente as solicitações e indicações dos vereadores aqui dessa casa, e juntamente também com o pessoal do 156, que tem solicitado muitas solicitações aqui, de podas de árvore, tapa-buracos, de retiradas de entulho, boca de lobo, enfim, carros abandonados, obstruindo. Então, senhor presidente, nós fizemos um levantamento preliminar, até porque esse mutirão é constante. Então, muitos não conseguiram fechar, apesar de ter saído já lá do Jairinho de Abril, mas ainda não conseguiu fechar os números, porque o pessoal ainda continua fazendo trabalhos lá, os rescaldos de obras que são necessárias de ser feitas lá, em especial a questão da poda de árvores. Só para que nós possamos ter uma ideia, antes do início dos mutirões, o Jardim Veloso constava no 156 como o primeiro bairro em reclamação no 156, de solicitações de retirada de entulho, de podas de árvores, reclamações em geral. Após, após, vereador De Paula, após a realização do mutirão lá no Jardim Veloso, que foi o primeiro, ainda o inicial, essa classificação já caiu. De primeiro, ele já foi para nono lugar, depois da realização desse mutirão. Então, a gente, em terceiro lugar, em segundo lugar, depois nós temos ali o Jardim Elvira, o Bandeiras, Jardim de Abril, que estava em quinto lugar antes do mutirão. Depois do mutirão, ele foi para 56º, ou seja, de quinto lugar em reclamação, em pedidos de serviço, posteriormente ao mutirão, ele foi para 56º. Isso mostra significativamente a quantidade de pedidos realizados. e nós possamos, as ações feitas nos mutirões, no bairro do Jardim Veloso, Bandeiras, Helena Maria e Jardim Elvira, nós temos, só de podas de árvores, senhor presidente, foram realizadas 504 podas de árvores, tapa-buracos, 1.480, residências vistoriadas no combate à dengue, 8.247 residências, retiradas de entulho nas ruas, 367 toneladas. Isso, volto a dizer, nos dois mutirões realizados, Veloso e Helena Maria. Não está constando aqui, por exemplo, Jardim de Abril, que ainda não está tabulado, mas vai dar um avanço ainda maior, de mais de 40% depois e pronto. E também o Jardim Avila Menk, que também é uma outra que ainda não entrou. Bocas de Lobo, 2.115 bocas de lobos foram limpas. Vias sinalizadas, 136 vias sinalizadas. Veículos abandonados, removidos. Olha a importância disso. 89 veículos que estavam abandonados nas vias públicas foram recolhidas ao pátio. Isso nesses dois mutirões. Reparos e consertos de reforma de vias, 382 metros quadrados. e pinturas de guias, 73. Então, a gente pode verificar, senhor presidente, que essas ações é muito importante, porque acaba fazendo com que a gente consiga colocar em ordem tanto o serviço do 156, quanto as indicações dos colegas vereadores aqui nessa casa. Então, nós temos aqui esse índice aqui. Procuramos levantar as demandas, o relatório evolutivo dos mutirões no 156, e a gente verifica que o Veloso, que era o primeiro em reclamação, o primeiro bairro que ganhava inúmeros de reclamações, de pedidos no 156, passa a ser posteriormente a esse mutirão. Para concluir, vereador. Concluindo, então, senhor presidente, nós temos aqui, antes dos mutirões, 2.835 reclamações no 156, e depois o mutirão, 1.491 reclamações. Então, mostra aí o resultado que está sendo feito desse mutirão. E, mais importante de tudo isso, senhor presidente, não está sendo pago nada a mais que se insinua aqui que está sendo... Presidente, se insinua aqui que está sendo pago em duplicidade. Esse pessoal que está trabalhando, presidente, ele está recebendo pelo contrato firmado. Então, o que é contratado para eles, eles estão recebendo. Eles não pagam. Então, não importa se ele está prestando serviço no Novo Osasco, no Largo de Osasco ou nos mutirões. Ele recebe nenhum acréscimo a mais, apenas o valor contratado pela prefeitura. Agradeço, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Continua em discussão a moção de inconformismo 187, 2019, do Novo Vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, Novo Vereador. Registrar minha presença e a presença do vereador Batista. solicitar ao senhor secretário que registre a presença da Novo Vereador Arreja e do Novo Vereador Batista. O Batista já estava aqui, até voltamos as bolsões dele. Obrigado, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde ao público, à imprensa, aos novos colegas vereadores. Na mesa, quero saudar a todos membros dessa mesa, em nome do Ribamar Silva, presidente da casa. Presidente, aqui é para mim o esclarecimento da moção, porque teve uma moção passada minha que diz que põe para aprovação aquilo que você escreve o conteúdo. Aí vai aqui e discute o assunto diferenciado, se põe da forma como é o entendimento e volta dessa forma. E teve aquela discussão para saber se é escrito ou aquilo que cada vereador fala aqui que é para aprovar. Eu acredito que é a moção que está escrita, que sempre foi assim, e mudar esse posicionamento na sessão passada. Aqui está bem claro, gente. O meu inconformismo, para ficar claro, o líder do governo, é contra o serviço pago na duplicidade. Por que eu falo isso? Nós pagamos um contrato de lixo nessa cidade, onde, quando você olha nele, tanta coisa para ser cumprida, em torno de nove milhões, ainda se paga nesse contrato de lixo serviços extra de varrição, não tem nem a varrição normal, eles conseguem pagar o serviço extra. E trazendo do ano passado, em janeiro ainda, que em janeiro na cidade não tem nada, só tem chuva. Eu não sei onde que varreram tanta cidade, mais de chuva. É umas coisas que não dá para entender, só na cidade de Osasco. Só na mão lá do Pedro Soter, que ele faz esse pagamento, e ele que faz todo o pagamento lá, porque ele cuida bem desse lixo, porque papai tem que ser bem cuidado. Quase do lixo da eco. E quando eu vejo, e quando eu vejo o Matal de Corpus ganhando um contrato de cinco milhões de meses para fazer o serviço também de manutenção dessa cidade, incluindo Secretaria de Obras e Meio Ambiente, e não é feito na cidade. Aí, a incompetência do governo chega a tanta, a tanta, Batista, que ele era para ter feito tudo isso na Vila Menck durante um ano, durante esses cinco meses, ou durante um ano e meio, dois anos, dois anos e cinco meses, quatro meses de governo. Era para ele ter feito a manutenção dessa cidade com esses contratões. Nove mais cinco são 13 milhões de meses. Aí, é obrigado a fazer para fazer uma politicagem, que aqui é o Instituto que se trata na política, e fala que é politicagem. Isso é politicagem. Para ir para o bairro seu, abraçar o vereador e dizendo que tem que fazer um mutirão para limpeza. Isso é politicagem. Foi incompetente para fazer o serviço. E é incompetente até para fazer o mutirão. Porque onde você passa que ele fez o mutirão, continua a mesma coisa. Porque é só passar um calzinho na guia, cortar umas arvinhas, que aliás, preciso reclamar aqui, o meio ambiente está cortando as árvores errado. Precisamos ter gente especializada para podar as árvores. Então, eu vejo que tem que melhorar também. Então, presidente, o meu inconformismo é nessa cidade, é pagar duas vezes o mesmo serviço. Aliás, isso já está costumeiro a fazer, principalmente quando você pega contratos de TI. Você vendo a Secretaria de Finanças pagando duas vezes o mesmo contrato para fazer o mesmo serviço que já foi feito no governo anterior. Você me entendeu, de Paula? É triste isso. E é triste. Então, é complicado. Aí o dinheiro não sobra. Aí o coitado do funcionário público precisa de recuperar o seu reajuste. Ele diz que não tem orçamento. E eu só corrijo uma coisa aqui. Eu falo e repito. O orçamento nosso, o jeito que está indo sendo enganado, não passa de setembro. Final de agosto para setembro. Mas, vou só corrigir uma fala que tivemos aqui extra-oficial. O governo, ele continua dizendo junto com o seu secretário e prefeito que eles estão aumentando a arrecadação. Já que eles estão querendo enganar, estão querendo nos enganar, dizendo que estão aumentando a arrecadação, então ele tem dinheiro suficiente para dar o mesmo aumento para os funcionários que nós temos nessa casa de 9,66. E sabe por quê? Porque é um governo que tudo está escuro. eu tenho aqui uns 130 ofícios, pelo menos para a Secretaria de Finanças, pedindo algumas explicações dentro de orçamento, uns 20 sem resposta. Então, ele não mostra. Como ele pode alegar para essa casa que ele não tem condições dentro do orçamento de dar esse aumento? É só fala e tem que acreditar? Não. Aqui a coisa tem que ser mais séria. E como eu falo dessa forma aqui, gente? Pagando duas vezes, é esse que é o meu inconformismo. quero mostrar isso para o povo, a população, perceber que nós pagamos duas vezes pelo serviço de manutenção nessa cidade e, aliás, um péssimo serviço prestado pelo governo. Péssimo. Tanto pela Secretaria de Obras, tanto pela Secretaria do Meio Ambiente. Para concluir. Concluindo. e tendo uma empresa gastando cinco milhões e a outra na limpeza pública de nove milhões, porque teve um aumento de mais de 20% de uma correção que fizeram, que isso nós vamos questionar ainda um pouquinho para frente, quem sabe até a Justiça, para saber, porque teve reequilíbrio no contrato, Ricardo. Se ele já teve a infração durante dez anos para concluir, para concluir, eu não sei onde que tem reequilíbrio. Eu estou entendendo. Se o lixo é o mesmo, se a quantidade é a mesma, ele recebe no 28 dias, recebe no 30 dias o mesmo valor. Só na cidade de Osasco que tem esses milagres. Obrigado, vereador. Continua em discussão a moção de inconformismo 197 de 2019. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Primeiro, para registrar minha presença, por favor. Solicitar ao secretário Daniel Matias que registre a presença do vereador Lindoso. E para discutir. Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos, vereador Lindoso. Boa tarde. Cumprimentar o pessoal que nos acompanha ao vivo através da NET Digital, Canal 7, Megabit Telecom, Canal 3, cumprimentar as pessoas que acompanham ao vivo aqui, principalmente o pessoal da imprensa, cumprimentar os funcionários da casa, quer sejam efetivos, comissionados ou terceirizados, e cumprimentar os nobres colegas vereadores, em nome hoje do líder do governo, Tony Olo. Bom, pessoal, eu já dei a minha opinião a respeito aqui dos mutirões. Eu acho que a palavra mutirão, ela representa uma incompetência da atual administração de resolver os problemas diários, de resolver a zeladoria da cidade, e aí ele acaba marcando para poder aglomerar um quantitativo significativo de pessoas, para poder, vamos dizer assim, tirar o atraso daquilo que não estava acontecendo. Infelizmente, essa é uma triste realidade. isso acaba refletindo na cidade como um todo, viu, Daniel? Acaba refletindo em uma cidade como um todo e acaba estourando como a greve que está tendo dos funcionários. Você acaba gastando mais, você acaba comprometendo mais ainda o orçamento e falta para poder dar um reajuste adequado para os funcionários. Diferente do que nós estamos fazendo aqui na Câmara, não é, presidente? Eu dei um reajuste significativo quando eu era presidente, eu fiz, aprovei aqui conjuntamente, claro que ninguém faz nada sozinho, é nós, nós, nós. Eu ia falar isso. Claro que ninguém faz nada sozinho, aprovamos aqui o cartão VR, que é um VR significativo, não é um vale coxinha, Lúcia, que é o que tem hoje para a Prefeitura. As pessoas lá, na verdade, não têm um vale refeição, elas têm um vale coxinha. Essa é a realidade. E eu sou a favor de que nós façamos aqui uma comissão, viu, Toniolo? Fica aqui a sugestão nossa, fazer uma comissão da Câmara para que nós possamos chamar o Sintrasp e possamos chamar o Executivo e intermediar essa solução o mais rápido possível, porque quem perde com isso não é o prefeito, muito menos os vereadores. Quem perde com isso são os munícipes, são as pessoas que deixam de ser atendidas, que deixam de ser, vamos dizer assim, acabam deixando de ter o atendimento dos funcionários públicos em relação à sua situação, em relação ao seu problema. E mais, uma coisa importante, além da questão salarial, eu vou aproveitar o meu tempo, nós temos que lutar por condições melhores de trabalho dos funcionários públicos. É triste quando eu fui no PS do Airosa e vi... pedir para a Vossa Excelência atentar o tema da moção e na hora de quando passar para o escrito, Vossa Excelência está inscrita e Vossa Excelência pode usar para fazer essas questões que Vossa Excelência está fazendo. Está bom, presidente. Obrigado. Mas eu só quero falar que a gente precisa melhorar as condições de trabalho dos funcionários. E isso tem a ver com a moção, porque quando você contrata uma empresa e você paga ela para fazer a zeladoria durante dois anos e acaba pagando novamente para fazer o mutirão, você acaba comprometendo um orçamento e falta e você acaba não podendo dar um salário, dar um reajuste digno para os funcionários públicos de Osasco. Eu vou falar para vocês. Eu me solidarizo. É isso aí, pessoal. Ô, presidente, tem que parar de ficar... Não, não me culpe, por favor. Cuidado com o mosquito da dengue, hein? Espera aí. Eu me solidarizo com os funcionários públicos, com o pessoal da prefeitura que acaba não tendo um salário digno para poder trabalhar, para poder desempenhar a sua função o melhor, da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. E a luta continua. Uma parte. Concedo uma parte, líder. Primeiro, agradecer a V. Exª pelas palavras e dizer que realmente essa casa tem uma forma diferente de governar, mas nós temos 300 e poucos funcionários hoje. então dá para se aplicar um reajuste melhor. Segundo que essa questão do reajuste, se as administrações passadas tivessem dado as... tivessem dado os aumentos devidos nas épocas certas, teria se resolvido. O problema não estaria tão defasado hoje. Hoje, 5% está acima da inflação, mas mesmo que isso seja da 10%, não vai resolver o problema. Mas, líder, por isso que eu falei que eu me solidarizo com os funcionários. Por quê? Porque não teve... Eu te dei o tempo, não teve o reajuste em 2017, não teve o reajuste em 2018. Nós estamos tendo o reajuste em 2019. E esse reajuste de 5,3%, se você diluir pelos três anos, está muito aquém da inflação. 2018 teve aumento. E dizer que V. Exª no dia do aumento de dar o vale-refeição, V. Exª não estava na casa, não. Não votou. Não estava presente. Mas eu compactuo e eu sou a favor. E estou deixando claro aqui para todos. Para concluir, vereadores. Para concluir. Inclusive, eu não concordo com o aumento que foi dado. Por mim, daria um aumento muito maior. V. Exª teve a oportunidade de dar o aumento acima da infração também e contou conosco, mas o aumento que essa mesa diretora deu foi maior que V. Exª já tinha dado. Obrigado, viu, lindoso. Deus abençoe você, viu? Continua em discussão a moção de inconformismo 187 de 2019 do novo vereador Tinha de Ferreira. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Só para lembrar o nobre líder que ele era presidente da casa em 2013. Ele aqui votou um aumento apresentado pelo prefeito Jorge Lapas de 21%. Então, o governo Lapas de que um senhor foi líder e foi presidente nessa casa, sim anteriores. Ele está anterior ao Rogério. E o Rogério não deu aumento nos dois últimos. Quer dizer, não dá infração. Não dá infração. Agora, se quer saber de onde tem dinheiro na prefeitura, fala comigo que eu mostro para vocês que tem condições de dar aumento. Obrigado, nobre vereador. Tinha questão não regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Para registrar a minha presença. Solicito ao senhor secretário Daniel Matias que registre a presença do nobre vereador Pelé da Cândida. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir a moção. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Só uma coisa que eu acabei, viu? Questão de ordem? Questão de ordem. Questão de ordem, é isso? Sim. Vamos montar a comissão? Vamos intermediar isso? Nós já fizemos, não sei se a Vossa Excelência não estava aqui na casa, nós recebemos a comissão do sindicato com alguns funcionários. Eu soube. Mas foi feita a comissão? Já deliberamos que vamos falar com o executivo. Posso participar? Vossa Excelência participa do que quiser nessa casa. essa casa aqui é democrática. Combinado, participarei. Obrigado. A intenção é fazer com que não aconteça a greve. Nós temos quarta, quinta e sexta para poder trabalhar. Que bonito. Se Deus quiser vai dar certo. Está bom, presidente? Você é sempre nobre. Obrigado. Senhor presidente, vereador Ribamar, senhores vereadores, vereadoras, público presente, cumprimentar a imprensa hoje no nome do Alcindo Luiz que está acompanhando, sempre acompanha a sessão da Câmara Municipal. Fiz questão, vereador Alex da Academia, de vir discutir essa moção de inconformismo com os mutirões realizados pelo prefeito Rogério Lins por estar sendo pago em duplicidade. Então, quero dizer para o ilustre vereador que tinha que votar e contrário a moção do ilustre vereador porque eu preciso entender onde é que está se pagando duas vezes. E venho aqui, líder do prefeito, vereador Toniolo, defender a volta das regionais. O vereador Toniolo estava falando aqui, falou de um bairro que teve 2.835 solicitações. Então, isso prova, vereador, que a nossa cidade precisa do empenho bem de perto por parte da administração. Agora, o vereador tinha, veio aqui, falou que está se pagando duas vezes, no meu entendimento não está se pagando duas vezes. Está tendo uma concentração das empresas prestadoras de serviço naquele bairro, a qual eu tenho acompanhado o vereador Toniolo. Acompanhei no bairro da Helena Maria, juntamente com o vereador Cláudio da Alcadora. E os moradores por onde nós passamos ali, acompanhamos, estavam muito felizes. Onde eu acompanhei, nessa semana, eu tenho visto o vereador Batista, tenho feito várias publicações, não fui ainda lá na Vila Menck, mas tenho visto as publicações do ilustre vereador Batista da comunidade, fazendo várias publicações positivas. Nessa semana, eu estive no Jardim Adalgisa, onde pude acompanhar as podas de árvore perto, de perto, em várias ruas ali no Jardim Adalgisa. Jardim de Abril também. Jardim de Abril. E vi, acompanhei as publicações de V. Exª, e vi que é positivo, mas volto a defender aqui as regionais para que seja feito na cidade como um todo. Porque, quando o vereador vem aqui e fala que em um bairro tinha 2.835 solicitações, Batista, prova que tem várias, muita demanda para ser resolvida. Então, com as regionais, no meu entendimento, isso vai ser resolvido. Hoje, eu estive andando pela manhã no bairro da Vila dos Remédios, no bairro do Jardim Rochidale. Senhor presidente, eu não estou na temporada. por favor, solicitar, eu pedir para a plateia não se manifestar. Eu quero deixar claro aqui que eu tenho andado por toda a cidade, andado na Vila dos Remédios, andado no Rochidale, andado na Vila São José, e tenho feito as minhas indicações e tenho acompanhado. Então, eu quero solicitar por parte da administração a volta das regionais para ser feito o trabalho na cidade como um todo. Tá bom? Mas eu quero dizer que por onde eu vi o trabalho dos mutirões serem feitos, está sendo feito com uma qualidade que por onde eu passei, os moradores estão contentes. Obrigado, nobre vereador de Paula. Muito obrigado. Dizer que V. Exª tem razão porque tive a oportunidade de acompanhar esse mutirão que o Executivo, o Prefeito e juntamente com a Secretaria na região do Jardim de Abril, Nova América, Adalzija, o Moarama e foi feito com muita excelência e a população sempre dando os parabéns porque estão satisfeitas. Tinha pedido de Paula de Árvore desde 2006. Então, acho que foi muito louvável a participação do Poder Executivo junto naquela área lá e eu fiquei muito satisfeito juntamente com a população. Continua a discussão a moção de inconformidos em 187-2019 do novo vereador tinha. Questão de ordem, presidente. Nós estamos em processo de discussão. Discussão, mas é nela, é nela, é nela, votação é nela. É na discussão porque eu quero só perguntar para o novo vereador. Não, claro, eu diria... Vai lá, vai lá, vai lá. Presidente, não vamos discutir mais essa questão de ordem que é regimental, presidente. É o senhor que vai dizer se eu não é... Você tem que perguntar para o vereador na parte, na questão de ordem. Não, na parte não, porque ele não vai me dar a parte. É que a vossa excelência não dá também. Eu dei a última e entrei pelo cano e fiquei discutindo com o senhor. Eu fiquei justo o que eu dei para ele e fiquei discutindo e acabou saindo a minha discussão com o Pelé gratuitamente. Foi por causa disso. É deixar claro, né, Pelé? Porque o povo lá fora achou que ele estava brigando. Não estava brigando. Então vamos lá, questão de ordem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos lá, questão de ordem. Presidente, eu só queria perguntar uma coisa para o nobre vereador. Presta a conta desses dois anos dessas duas empresas do que eles... A prestação de serviço que eles fizeram em manutenção na cidade. Aí eu vou ver se não cobrarem duas vezes. Obrigado, vereador. Questão não regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, professor Mário Luiz Guides. Senhor presidente, artigo 274 do regimento interno, parágrafo único. não se admitirão questões de ordem na fase do expediente. Nós estamos na fase... Vamos cumprir o regimento. Vamos cumprir o regimento dessa casa. Na fase do expediente, senhor presidente. Então, a partir de hoje, nós não vamos cumprir. Eu vou seguir o regimento. Se o regimento falar que não tem, pode ser para a oposição, situação, ninguém vai ter. Continue a discussão. Continue a discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, não, vereador. Pedir para a plateia não se manifestar. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Presidente, questão de ordem. Olha bem, presta atenção que está escrito lá antes de tomar alguma decisão. Então, eu falei para a Vossa Excelência que eu vou olhar. Pega uma comissão. Eu falei que eu vou olhar. Pega uma comissão porque o meu... Olha, um nobre vereador e vem com esse questionamento. Como eu estou estudando muito esse regimento, eu não preciso pegar... A questão de ordem, minha, presidente. Eu não preciso pegar... Presidente, falar com comissão nenhuma. Eu tenho assessoria jurídica que me dá o respaldo e a presidência me dá o direito de falar sim ou não. Então, vamos prestar atenção. Se tirar a questão de ordem aqui, fecha o parlamento. Então, está bom. Questão de ordem, seu presidente. O orador na tribuna. Então, aqui é para a oposição à situação. Então, Vossa Excelência, no momento de votação, pedir que respeite o orador na tribuna. certinho, presidente. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso aí. Bom, presidente, eu não poderia deixar de discutir essa moção quando se fala da manutenção da nossa cidade. Eu, por inúmeras vezes... Ah, inicialmente, eu quero também saudar o ex-vereador Roberto Trapp, que está nos visitando, ex-vereador, ex-secretário, o ex-vereador Ludival, também, que está sempre aqui frequentando a nossa casa aqui. Professor do presidente Ribamar. Com muito orgulho, Ludival foi meu... meu mentor aqui, viu? E eu não poderia deixar de fazer uso da tribuna, porque quem está nos assistindo em casa e até mesmo aqui, quando vê discussão como essa, onde nós estamos vendo a fala de alguns vereadores, falando até em pintura de guia, manutenção, poda de árvore, coisa que, aos olhos de muitos, isso é manutenção obrigatória e é verdade obrigatória. Mas nós temos deixado na nossa cidade, vereador Batista, inúmeras manutenções obrigatórias e principalmente necessárias no nosso município para trás. E quando acontece um mutirão como esse, nós resolvemos inúmeros problemas, principalmente demandas que é gerada através do 156, que é o telefone de denúncia do nosso município. E também se faz importância disso, como sempre fala aqui na tribuna, do que adianta nós termos o... que adianta nós termos uma casa zelada, uma casa, uma construção, uma edificação, por melhor que ela seja, se ela não tem zeladoria, se ela não tem manutenção. Se faz necessário e é obrigatório fazer a manutenção do nosso município e fazer pintura de guia, fazer limpeza de esgoto, fazer limpeza de BL, fazer poda de árvore, isso também é manutenção da nossa cidade e manutenções obrigatórias. São manutenções como essa, novo vereador? Pessoal, pedir um pouquinho de silêncio só, por favor. O vereador está na tribuna e a gente não consegue entender. Obrigado, presidente. Infelizmente, o desrespeito e principalmente a falta de ética e respeito com o colega, porque o que nós temos aqui, presidente, é por inúmeras vezes e repetidas sessões é que nós conseguimos terminar a sessão se não tem que parar ela no meio ou se não tem que pedir pausa, porque nós temos alguma discussão. Discussões essas que querem mostrar para o munícipe que foi um desentendimento qualquer. Alguns momentos aqui, nós temos visto aqui, vereador, que saia até em agressão não em vias de fato e a população não é cega e sabe muito bem disso. Isso é vergonhoso para todos nós, não é vergonhoso só para quem pratica esse tipo de atitude e tem essas ações. São práticas que têm que ser repugnadas por todos nós, principalmente por todos nós. É vergonhoso para ti, é vergonhoso para si, mas é vergonhoso para toda a casa que expõe a casa de uma maneira, expõe ao ridículo aos vereadores. Então, nobre presidente, é impossível até fazer uso da tribuna quando você fica indignado com atos como esse. Por repetidas vezes, nós temos vereadores e é um grupo menoritário de vereadores que faz questão de rodar a baiana e querer pôr a melancia na cabeça. Desculpa, presidente. Obrigado, nobre vereador. Continua em discussão a moção de inconformismo 87 de 2019 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem. Só para contribuir com o diálogo aí, é assim, referente ao mutirão, eu acho que é uma das coisas mais importantes que aconteceu na questão da zeladoria. O certo mesmo é... Vossa Excelência podia usar a tribuna para a gente já fazer essa questão de ordem aí? Tranquilo, tranquilo. Vossa Excelência tem cinco minutos. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem. Como neguei para o Batista, vou negar para a Vossa Excelência também. Eu peço uma parte para ele. Aí sim, aí sim. Tá bom? Tá bom, obrigado. Vamos ser justos. Doutor Lindoso, se quiser usar a parte antes, pode usar, por gentileza. Obrigado, Batista. Como sempre, você é muito gentil. Obrigado. Eu só queria dar uma lida aqui no regimento interno, acho que é importante ficar claro, respeito muito todos os vereadores, podem ter certeza disso, mas assim, apesar de que eu acho que esse regimento está ultrapassado, precisa ser revisto, mas o artigo 274 fala assim, das questões de ordem, pela ordem o vereador só poderá falar declarando o motivo para, aí vem lá, parágrafo único, não se admitirão questões de ordem quando na direção dos trabalhos o presidente estiver com a palavra. Segundo, na fase do expediente, exceto quando formulada nos termos do inciso primeiro do presente artigo, vai lá para o inciso primeiro, tem lá, reclamar contra a preterição de formalidades regimentais. Então assim, tem que ser lido na integralidade, não dá para pegar um pedaço e dizer que não tem, se não, se não, vou falar uma coisa para vocês, quantos anos existe a Câmara? 57 anos? Então são 57 anos que nós estamos fazendo questão de ordem pela ordem de modo errado. E esqueci de cumprimentar o Roberto Trapp, amigo, ex-vereador, ex-secretário, Ludival. Obrigado, obrigado Batista. Deixa eu falar, nós estamos, professor, nós estamos em processo de votação da moção, pedir para a Vossa Excelência, assim que nós votar, Vossa Excelência pedir a parte e a gente fazer essa discussão, pode ser? Obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Vereador Batista, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Obrigado, senhor presidente. Então, eu acho que a questão do mutirão é uma questão importante para a cidade, acho que para todos os vereadores da situação, oposição, se tivesse oportunidade de acompanhar e de fazer algo, são demandas que a gente está catando nos bairros aí de 10 anos, de 12 anos. Então, acho que vários que estão aqui ainda passaram nos outros governos, então é uma luta em conjunto e é muito importante os mutirões. E a população está achando interessante, está participando, só que ainda falta muito. Tem muitos lugares que a gente precisa atingir, o extremo mesmo, como o amigo Joelso disse ali, a gente precisa atender a cidade de ponta a ponta. E a conversa que eu tive com o Rogério ontem, que o objetivo é justamente esse, que a gente venha atingir a cidade inteira, porque é um processo muito importante, Odepaula, enquanto nós não definimos a questão das regionais, então é um passo importante e aí eu só tenho que agradecer ao prefeito por atitude, mas a gente precisa chegar em todos os bairros, em todos os setores, não só em alguns pontos. Essa era a minha fala, seu presidente. Obrigado, novo vereador, continua a discussão, moção de inconformismo, moção de inconformismo 187 de 2019. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, saudar a mesa, saudar todos os vereadores, vereadoras, público presente, mutirões, eu quero fazer das minhas palavras, as palavras do vereador Odepaula, as minhas palavras, em partes, em partes, e dizer que os mutirões é muito bem-vindo, não é, Joelso? É muito bem-vindo os mutirões, mas seu Clóvis, está ali, morador lá do Colinas, e dizer que eu não sei se foi ou se é pela questão da manutenção da cidade, do bairro, da rua, não tem, não estava sendo, sido, feito de uma maneira correta, correta, então, temos muito, temos muita coisa para fazer, temos muita sujeira debaixo desse tapete para se limpar. É muito bem-vindo, sim, os mutirões. infelizmente, há algumas ruas aonde os mutirões passam, eu não sei qual é o motivo, não consegue se fazer um serviço 100%, não consegue fazer um serviço 100%, se passa, sim, em todas as ruas, mas não consegue fazer aquele serviço da maneira que teria que fazer. Vereador Ricardo. Passou pelo Helena Maria, eu estive lá no Helena Maria, junto com o vereador De Paula, teve junto também o vereador Ibama, o Mário Luiz Guidi, o Ricardo, teve, tivemos andando ali, e tinha muito entulho, tinha muito lixo na rua. Mas eu torço, sim, que os mutirões, vamos falar aí na segunda fase do mutirão, quando voltarem a esse bairro, que consigam limpar toda essa sujeira que estava debaixo do tapete. Eu não posso me calar aqui, até porque sou morador ali daquela região, chegamos ali em 78 ali na rua Nelson Rodrigues e resido até hoje ali pela região, onde eu tenho família, onde eu tenho amigos, onde eu tenho comerciante, conheço todo mundo. Está o Joelson, que é morador antigo ali também, e a questão da ponte do Helena Maria. Continua do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, saiu uma licitação no IOMO. Não, olha, eu fico revoltado com isso, porque quem é cobrado na rua somos nós, vereadores, que é cobrado na rua. E eu, esse vereador, como vereador de Paula, todos os vereadores aqui, cobram, cobram o Executivo, cobram a Secretaria de Obra. Então, assim, nós fazemos o nosso trabalho. Eu acredito que se essa Casa de Lei tivesse o poder de ir lá e fazer, já tinha feito, já tinha feito o serviço. Mas as pessoas, seu Clóvis, não entendem dessa maneira, entendem que o vereador, os vereadores não fazem nada. E, pelo contrário, essa Casa aqui trabalha, e trabalha muito pela nossa querida cidade de Osasco. Mas não depende de nós. Então, quero deixar, eu registro mais uma vez aqui, para o secretário de governo, seu Lau Alencar, a ponte do Helena Maria se encontra do mesmo jeito. Há mais de um ano que se encontra daquele mesmo jeito, interditada. E essa ponte fica na rua Belmiro Alves com a Walt Disney. E o que tem na ponta da Walt Disney todo domingo? A feira de domingo, onde ali naquele local tem as barracas de pastel. Agora, imagina, as pessoas comendo pastéis ali, o que não falam da gente? E o que não falam do governo? Eu, no lugar dessas pessoas, eu falaria a mesma coisa também. Eu falaria a mesma coisa. Por exemplo, por não ter o entendimento. Como temos o entendimento aqui, que aquilo já passou por diversos vereadores aqui e já levamos essa demanda ao secretário de governo e até agora nada aconteceu. O que aconteceu no mutirão, só para concluir, o que aconteceu lá, levaram as máquinas lá, levaram as máquinas lá, começaram a cavar e foram embora. Então, me desculpem, os amigos, mas eu não posso me calar com isso. Acredito que os mutirões é muito bem-vindos. Acredito que na segunda fase a gente vamos conseguir dar uma atenção 100% nas ruas. Obrigado, presidente. Desculpa. Obrigado, novo vereador. Continua em discussão a moção de inconformismo 187-2019. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não vai. rejeitada a moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Será que consultasse o plenário para incluir a moção? Primeiro, registrar a presença de vossa excelência. Por favor. Solicitar o seu secretário que registre a presença do nobre vereador Ralf. Consultar o plenário para a inclusão da moção 205-2019 pelo falecimento da mãe do nobre vereador Jair Assaf e a senhora Amélia Bellini Assaf a moção de pesar 205-2019. Está em votação o pedido de inclusão da moção de pesar 205-2019 do nobre vereador Ralf Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Entrega a moção aqui, vereador Ralf, para o secretário. Questão de ordem, nobre vereador. Aproveitou o ensejo, não sei se o primeiro secretário marcou a nossa presença, mas eu também gostaria de pedir uma inclusão de uma moção que também se trata igual do vereador Ralf aqui, a moção de número 204, também fazendo menção à moção de pesar pelo falecimento da senhora Amélia Bellini Assaf, a mãe do nosso queridíssimo vereador Jair Assaf, nosso companheiro aqui, senhor presidente. Está em votação o pedido de inclusão da moção de pesar 204 de 2019 do novo vereador Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de inconformismo número 197 de 2019 de autoria do novo vereador tinha referente a perda do prazo pela Câmara no processo 2000 processo número 21 215.241 de 83 de 2017. Está em discussão a moção de inconformismo 197 de 2019 do novo vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vossa Excelência se expõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Sr. Jair, o senhor, nessa casa, junto comigo, fomos autores de uma mudança na lei orgânica que permitia que aqui as pessoas acima de 60 anos pudessem andar gratuitamente no transporte público da cidade. Essa lei foi aqui aprovada, sancionada pela mesa diretora dessa casa porque não compete ao prefeito porque é lei orgânica. As empresas de ônibus entraram com recursos sobre essa lei, o Madin. O prefeito entrou no meio com liminar, um monte de coisa no meio, conseguiram derrubar uma liminar nossa e foi andando. Agora, Sr. Jair, o que eu vi aqui foi uma falta até de respeito principalmente com o senhor, um decano dessa casa, um homem de sete mandatos, com uma lei tão importante dessa para os nossos idosos. recentemente agora, coisa de 60 dias, essa lei ela foi no tribunal julgada por inconstitucionalidade. Após essa lei eu estou há um mês e meio, Sr. Jair, aqui questionando e no pé da diretoria jurídica e da procuradoria para que não perdesse o prazo para recorrer. Aí, Sr. Jair, a minha surpresa é desagradável. O senhor já sabe também. Foi transitado e julgado por uma prevaricação nessa casa. O que, após essa decisão do tribunal, o que poderia ter feito? Após o julgamento do recurso, uma apelação do nosso advogado representado, porque essa ação é representada pelo presidente da casa e tem o embargo de declaração para questionar o acordo do que foi dado, não foi feito. Após tudo isso, Jair, após o julgamento desse embargo, se assim nós perderemos, deveria ter entreposto um recurso especial num recurso extraordinário para discutir a matéria condicional, já que nós estamos tratando dela referente ao estatuto do idoso, ela é inconstitucional. Mesmo assim, o tribunal não aceitando, nós tínhamos o direito ainda que permitia, nós caberíamos ao recurso de agravo no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Nenhum desses passos foram feitos, nós perdemos a ação, a Câmara de Vereador perdeu a ação porque nós não entramos com recurso. Agora eu pergunto ao presidente, ele sabia disso? O departamento jurídico dele, a procuradoria, diz que tinha essa ação para entrar com recurso? Agora, presidente, se o senhor não sabia, eu peço aqui, sinceramente, que imediatamente, presidente, que dimita o diretor jurídico dessa casa porque não dá para confiar nele. Abre uma sindicância com a procuradoria para saber o erro disso aqui. Por quê, presidente? Se isso não for tomado, a prevaricação fica com o senhor, com o senhor presidente. eu acredito o senhor democraticamente, como o senhor quer levar coisa séria nessa casa, o senhor não sabia disso. Isso só beneficiou quem? Beneficiou as empresas de ônibus e ao prefeito que não queria essa lei na cidade. Só. Porque os vereadores queriam. Porque os vereadores votaram em duas sessões, a mesa sancionou, o Legislativo queria essa lei para dar incentivo aos velhinhos de 60 anos. Simplesmente, Pelé, as empresas de ônibus levaram na boa pela uma incompetência do departamento jurídico dessa casa. Eu digo, presidente, presidente, eu digo aqui ao senhor, o negócio é muito importante aqui, presidente. Infelizmente, aconteceu, eu acredito que o senhor soubesse disso, não deixaria isso acontecer. Eu conversei com o diretor jurídico, conversei lá atrás com a procuradora, bem antes se vencer o prazo. Vieram com uma conversa furada que não cabia recursos. Cabe recursos sim, está aqui. Cabe recursos, consulta qualquer jurídico, aonde vocês quiserem, e que me convença do contrário. Agora, presidente, eu peço, toma providência, porque senão a previdicação fica com o senhor. O que não pode é o diretor jurídico perder um prazo desse. eu até entendo que eu sou da oposição, sou contra o prefeito, sou contra a empresa de ônibus não dar esse desconto de 60 anos, eu até entendo o que querem fazer por causa da oposição. Eu que eu não entendo é a falta de respeito com o nobre vereador, decano dessa casa, com 30 anos de legislativo, de respeitar uma lei dele assinada comigo. Concluindo, presidente. Presidente, por isso que aconteceu aqui, presidente, desculpe, isonere o diretor jurídico e vamos resolver isso, porque o senhor não pode, é a mesa diretora, e o senhor não pode ficar com essa prevaricação na mão. Você pode ter certeza que o diretor jurídico dessa casa é de extrema confiança de minha parte e dessa mesa diretora. Agora, eu não posso acatar o que vossa excelência acha. Então, se eu vou responder pelo quem? Por favor. Questão de ordem. Continua em discussão a moção de inconformismo 197-2019 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem. Questão de ordem. Pode discutir. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde ao público presente. É de extrema gravidade, senhor presidente, isso que aconteceu. Porque os funcionários desta casa, principalmente os administrativos e os que compõem esta parte administrativa, tirando os dos gabinetes que têm por obrigação defender os seus vereadores, os administrativos também têm que defender esta casa e os vereadores. eles não podem defender um em detrimento do outro, eles não podem, eles têm que defender todos igualmente. E é horrível a gente fazer todo um trabalho aqui para aprovar um projeto, um projeto de extrema importância para os idosos dessa cidade, que reclamam, e a gente está na rua, a gente sabe o quanto eles reclamam por conta dessa passagem, e a gente perdeu o prazo. Advogado perder prazo é grave, é muito grave. É passível até de suspensão de carteira de ordem, se a gente for falar em processo disciplinar dentro da OAB. Então, um advogado perder um prazo de recurso e essa Câmara perder um projeto de lei tão sério e tão bom, certo? É um absurdo. E, assim, não cabe ao diretor jurídico fazer a ação, se ele deve recorrer ou não. Em tese, tem que recorrer sempre. É defesa dos nossos vereadores, tem que recorrer sempre. É lamentável. O senhor Jair, principalmente, na idade dele, um projeto que ele estava se empenhando tanto, ver esse projeto jogado no lixo por incompetência de funcionários nossos. É muito grave e merece uma reparação, senhor presidente. Obrigado, nova vereadora. Continua em discussão a moção de inconformismo do 97-2019 do nova vereador Tinha de Ferreira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Pedir para a plateia não se manifestar, por favor. Senhor presidente, os vereadores, eu, sinceramente falando, eu lamento mesmo tudo o que ocorreu. Até porque, presidente, eu não fiz nenhuma lei obrigando a prefeitura ou obrigando as empresas. nós fizemos uma lei dando o direito do idoso acima de 60 anos ter o seu transporte gratuito. Eu não fiz uma lei obrigando a prefeitura e muito menos as empresas. O que nós fizemos foi uma lei para permitir à prefeitura saber primeiro quem são, quantos são e quanto vai custar. Para depois de analisado e feito tudo isso, é se chegar num acordo se nós temos verba orçamentária ou se nós temos o direito de mudar o contrato com as empresas e cobrar delas aquilo que a Câmara aprovou. Infelizmente, vereadora Regia, vereador Tinha, não foi feito isso. Não se pode pegar uma lei e eu lamento isso que a SNJ deve ter feito e jogar na goela de alguém e falar cumpra. Não é isso, a lei não fala isso, a lei não pede, olha aí. A lei constitucional, porque foi mal orientada, talvez mal defendida ou não levaram a ela a como deveria levar. Nós pedimos para reunir para primeiro, vereadora, é saber quem são, quantas pessoas precisam do transporte gratuitos há mais de 60 anos. Quem são eles? Tem que ter um cadastro, tem que ter uma pesquisa, tem que abrir as portas, seja da CMTO, seja do jurídico, seja da secretaria de transporte, seja onde for. Abre, chama, porque a lei tinha prazo, a lei não era de cumprir no outro dia, tem um prazo na lei, não foi feito, não foi feito nada, foi, pegaram a lei, bom, quem vai cumprir a lei? Eu não falei isso, nem a Câmara, o que nós lamentamos é isso, agora vem, é inconstitucional, é imprado, imagina, imagina se nós íamos votar aqui, uma lei constitucional, ferindo a Constituição do Brasil, para dar um transporte gratuito para mais de 60 anos, se tem o Estatuto do Idoso, meu Deus do céu, quem falou isso, que nós estamos ferindo a Constituição, a gente se respeita quem pensa assim, mas nós temos o direito de discordar, temos o direito de discordar, não foi isso que eu fiz, não foi isso a minha lei, a minha lei não era para isso, a Câmara, quando aprovou, aprovou com mérito, nós ficamos contentes, satisfeitos, porque eu sei que envolve financeiramente tanto a Prefeitura como as empresas de ônibus, claro que eu sei, e nós não fizemos à toa, nós fizemos para discutir quem vai pagar, vai precisar colocar no orçamento, vai precisar ter verba, as empresas vão participar, o cidadão veio aqui da empresa e disse que não ia cumprir numa audiência pública, por que ele falou que não ia cumprir? Porque não estava no contrato, que ele já tinha feito há dois, três anos atrás, mas se a Prefeitura soubesse quem são, quantos são, quanto vai custar para discutir com as empresas, olha, vai custar 100 mil, 50 mil, como é que nós vamos fazer isso? Se precisasse de alterar alguma verba, mandasse para a Câmara, alterasse o contrato das empresas com a Prefeitura para exploração do transporte coletivo, que é por muitos e muitos anos, então, senhor presidente, eu tenho essas documentações que o vereador tinha, citou aqui, estava comigo na minha mão quinta-feira passada, todas essas, essa tramitação está na minha mão, mas eu fiquei tão chateado, tão triste, que eu não peguei hoje, até porque ainda em razão da minha mãe que nós perdemos esses dias. Então, senhor presidente, eu lamento tudo isso, eu não estou aqui procurando quem castigar por isso, eu não posso dizer que foi funcionário, que foi secretário, que foi prefeito, que eu acho que houve aqui, foi uma falha imperdoável, uma falha imperdoável de muita gente e que nós esperamos que num futuro bem breve a gente possa levar adiante. Está bom, senhor presidente? Obrigado. Continua em discussão a moção de conformismo 97-2019 do novo vereador, tinha. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência, dispõe de cinco minutos. Obrigado. cumprimentar novamente o pessoal que nos assiste ao vivo, o pessoal que acompanha pelas redes sociais, pela NET, pela Megabit Telecom, cumprimentar o pessoal que chegou posteriormente, não pude cumprimentar na moção que eu discuti anteriormente, cumprimentar os funcionários efetivos, terceirizados e os comissionados e cumprimentar o ex-vereador Délbio, secretário de administração hoje do atual governo, cumprimentar o ex-vereador Ludival, o ex-vereador e ex-secretário também Roberto Trapp. Dizer que é uma honra recebê-los. Bom, eu, enquanto estava como presidente, tive verdadeira honra em receber esse projeto aqui, cabeçado aí pelo seu Jair e pelo vereador Tinha. Na verdade, é como se fosse um sonho para a população de Osasco a gente poder reduzir essa gratuidade para 60 anos. E o que era um sonho, seu Jair? Eu digo, acabou virando um pesadelo. Essa é a realidade. Começou um embate jurídico de dizer que é inconstitucional. Eu não consigo entender, e olha que o meu juridiquês, ele é incipiente. Meu juridiquês, ele é, vamos dizer, até que é ignorante. Estudei dois anos, não progredi e acabei indo para outro caminho, acabei indo para a medicina. Mas eu entendo o seguinte, como é que pode ter outras cidades que você pratica isso e em Osasco não pode porque é inconstitucional? É até absurdo você poder falar isso. E eu vejo com muita tristeza, mas muita mesmo, a gente perder um prazo, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal do jurídico, aí da administração, mas prazo não se perde. Você pode até perder no julgamento, você pode até perder no juízo. Acontece isso. Pode acontecer, mas você perder o prazo de não recorrer e não discutir esse assunto, de não lutar pelos nossos idosos da cidade de Osasco, é um verdadeiro absurdo. Por isso que eu fico triste, por isso que eu fico, às vezes, me perguntando e questionando o porquê que essas coisas acontecem. os nossos idosos acabam pagando um preço alto por uma falha, vamos dizer assim, vamos colocar na casa, uma falha nossa. Essa é a realidade. Já não bastam os pontos de ônibus, Claudinho, que não tem banco, não tem cadeira, não tem cobertura, já não bastam os ônibus sucateados que você acaba não tendo as mínimas condições, Ana Paula, de poder transportar as pessoas que não têm condições de poder comprar um veículo próprio. E agora, os nossos idosos e muitos destes que acabam sustentando a casa porque os filhos estão desempregados, os netos estão morando lá de agregado na casa deles e eles tendo que sustentar a família como um todo. Na hora que ele espera de poder economizar um dinheirinho para não pagar passagem, ele acaba não contando com isso porque nós, nós, a casa, perdeu o prazo. É um verdadeiro absurdo, pessoal. Continua em discussão a moção de inconformismo 197 de 2019 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, vereador Ribamar, a sua pessoa saúdo todos os vereadores dessa casa, saudar o público presente, imprensa, funcionários, todos que nos acompanham através da TV Câmara e estão no nosso plenário. Senhor presidente, eu não vou falar aqui sobre o mérito do projeto não vou discutir a questão do mérito. Então, sem embargos do mérito, eu vou falar aqui sobre a votação que foi discutido aqui, que é a apresentação do colega vereador do voto de inconformismo apresentado pelo vereador Tinha. Eu acho que sem analisar o mérito, acho que esse projeto realmente ele está inquinado no vício de ilegalidade e o que leva à sua inconstitucionalidade. O colega vereador falou que nas outras cidades é aceito. Olha, eu estou aqui com alguns julgados aqui de Guarulhos, Miracatu, São Manuel, que todas foram julgadas da mesma forma pelo vício de inconstitucionalidade. Eu acho que essa matéria ela se esgota no Tribunal de Justiça. Ela se esgotou no Tribunal de Justiça. Não tem fundamento constitucional para que a gente possa questionar uma ação onde nós temos aqui uma lição de Eli Lopes Meirelles que diz o seguinte. O Poder Legislativo Municipal não pode a pretexto de elaborar a lei orgânica ou emendar a lei orgânica, que é o processo legislativo excepcional destinado a dar estrutura e organização ao município disposto sobre matéria de lei ordinária com o intuito de arredar a participação do Executivo, subtraindo direitos que veda sancionar, promulgar o ato administrativo. Ou seja, quando a lei orgânica do município foi emendada para conceder outras concessões aqui, que foi uma lei minha, inclusive, votada pelos colegas vereadores antigos, que era concedendo transporte gratuito ao pessoal da Juco, da mesma forma ele foi vetado. Foi vetado pela inconstitucionalidade e não se recorreu por conta desta situação. Então, senhor presidente, não tem por que dizer aqui que houve negligência de vossa excelência na apresentação de recurso desse projeto. Eu acho que o projeto em si, ele, como eu disse, o mérito em si é importante, é muito importante e vai ser resolvido agora, ao final do ano, junto com o bilhete único, o prefeito deverá sancionar também essa questão da lei do idoso dos 65 anos. Então, deverá se resolver, se atender esse pedido do vereador Jair Assaf, juntamente com o vereador Tinha. Mas ocorre, presidente, na verdade, que o ato normativo impugnado, ele estabelece a isenção de tarifa aos portadores de deficiência física e aos seus respectivos acompanhantes. Interfere claramente no regime jurídico, a matéria é afeta privativamente ao chefe do Poder Executivo, razão pela qual não poderá decorrer iniciativa parlamentar. Está certo? Então, é um fragante vício de iniciativa por se tratar de interferência no contrato firmado pela Prefeitura com a empresa de transporte público. Então, por isso que ele foi vetado, vetado não, foi dado como inconstitucional, foi dada essa DIN, está certo? Eu creio que todos os colegas vereadores têm essa DIN, têm esse acórdão feito aqui. São mais de 30 desembargadores que votaram. Gente, será que todos eles estão errados, então, em votar uma matéria de inconstitucionalidade? Quer dizer, se 30 desembargadores entenderam que a matéria é inconstitucional, que é uma matéria exclusiva do Executivo, que tem que ser afeta ao Prefeito, quer dizer, eles estão errados, então, agora, eu, senhor presidente, eu ainda, além de tudo isso, há uma ausência ali de impacto financeiro na emenda à lei orgânica do município de Osasco. O quanto que afetaria isso? Quanto que ele vai afetar? Então, diante de tudo isso, senhor presidente, eu acho que vossa excelência não prevaricou, vossa excelência, essa matéria, ela se esgotou no Tribunal de Justiça e vossa excelência cumpriu de forma correta o que deveria ser feito. O projeto em si, volto a dizer, sem discutir aqui a questão do mérito do projeto, se ele é importante, é importante, como eu disse, é tão importante que ele será revisto e refeito agora ao final do ano junto com o bilhete único. porém, não cabe a essa Casa de Leis essa iniciativa desse projeto. Então, é uma matéria atribuída ao Executivo que não tem como se recorrer, porque ela esgotou no Tribunal de Justiça. Agradeço, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Toniolo. Eu tenho uma decisão aqui que decorreu o prazo legal, foi no dia 23, e o jurídico acabou de me trazer aqui, 23 de julho de 2018. e aí, esse foi para a Procuradoria, nós vamos procurar entender, porque o que o nobre vereador Toniolo nos passou é a pura realidade, então vamos procurar entender e chamar o Executivo, o nosso jurídico, para a gente ver o que a gente consegue ajustar. Presidente, foi transitado e julgado agora em maio, esquece, estou tentando enrolar o senhor aí, o que eu vejo um absurdo, do líder falar ali, ele decidindo pelo Supremo Tribunal de Justiça, me desculpe, sou só formado em Direito, rasga, sou diploma, porque não foi isso que eu questionei, eu não estou aqui costurando mérito, discutei em constitucionalista, eu estou discutindo simplesmente, é minha moção, presidente, pela incompetência dessa casa, representada por esse jurídico, me desculpe, representada pelo senhor na ação, a incompetência de perder o prazo, é só isso que eu estou discutindo, o mérito, já discutimos aqui quando nós fomos voltar na comissão de justiça, nas comissões que passaram, não é isso, não fica enganando todo mundo, nós perdemos o prazo agora em maio, transitou e julgou em maio, esquece isso aí, passaram coisa errada para o senhor, estou querendo induzir o senhor ao erro, mais uma vez, já que o jurídico induziu o senhor, que eu acredito que isso não foi ordem do senhor, perdeu o prazo, jamais o senhor poderia fazer isso, porque eu sabia, o senhor sabe muito bem que o senhor estaria cometendo uma prevaricação, eu só estou pedindo aqui para que reconheça que o grande erro com um jurídico desse, eu não confio nessa casa, eu não dou uma ação no jurídico desse a partir de hoje, nessa casa, e peço para os vereadores a partir de hoje, tomar muito cuidado, o que que fez aqui é prevaricação, se a mesa dessa casa não tomar providência, estou representando a UAB, estou representando o Ministério Público, apresentar o recurso aqui, novo vereador, é um direito nosso, não é uma obrigação, questão de ordem, novo vereador. Novo vereador, eu confesso que eu não estou a caças às bruxas, eu não estou procurando o culpado, eu só acho que o vereador Toniolo colocou aqui desnecessariamente, porque inconstitucional, vereador Toniolo, é não atender os idosos, é isso que é inconstitucional, é não atender os idosos, nós temos, nós temos obrigação, se nós quiséssemos fazer, nós tínhamos feito, a alegação de inconstitucional é porque procurar a justiça, deveria procurar a opinião do povo que precisa cadastrar, saber quem são, quantos são, o que a gente ia gastar com eles, para depois entender a situação. Então, vereador Libamar, presidente dessa casa, eu vou repetir, eu não procuro e não devo procurar e caçar as bruxas desse projeto, eu simplesmente, eu quero que, agora já, me parece que já, senhor presidente, já em vão, já em vão, mas eu torço para que, amanhã ou depois, a prefeitura possa corrigir esse erro de não conceder transporte gratuito aos idosos com acima de 60 anos. Obrigado, novo vereador. Continua em discussão a moção de conformismo 197-2019 do novo vereador Tinha de Ferreira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção com dois votos contrários. Moção de aplauso número 199-2019 de autoria do novo vereador Ricardo Silva pela homenagem às cozinheiras que atuam nas escolas municipais. Está em discussão a moção de aplauso 199-2019 do novo vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. São duas moções minhas aí decorrente do tempo que elas estão na pauta. Eu gostaria de pedir ao vosso salenço que o considero o plenário para que fosse votada elas em bloco à 199 a de aplauso e de apoio do número 201 também de minha autoria. Está em votação o pedido de bloco do novo vereador Ricardo Silva das moções 199 e da 201. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das duas moções. Moção de aplauso número 199 de 2019 de autoria do novo vereador Ricardo Silva pela homenagem às cozinheiras que atuam nas escolas municipais. Moção de apoio número 201 de 2019 de autoria também do novo vereador Ricardo Silva pelo dia nacional da adoção comemorada no dia 25 de maio. E a outra, 203. Não, não, são só as duas. Só essas duas? Ah, está certo. Obrigado. Vossa excelência dispõe de cinco minutos, vereador Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma boa tarde, cumprimento em nome de vossa excelência toda a mesa diretora, cumprimentar aqui também os vereadores que sempre são considerados por essa casa, trape, e o nosso grande amigo vereador Lodival. Obrigado, me fugiu o nome, me perdoe. Cumprimentar também o público presente, a imprensa e aqueles que nos acompanham sempre pela rede social e também pela TV Câmara Osasco. Senhor presidente, como eu disse há pouco, essas moções já estiveram aqui um tempo na pauta onde nós não tivemos o tempo no expediente para que pudesse escorrer sobre elas. E vou citar bem rapidinho aqui porque nós temos uma moção também de importância para ser votada, é a questão da homenagem das cozinheiras da cidade de Osasco. Nós tivemos uma ação que foi uma solenidade, comemoração a todas as cozinheiras do município de Osasco. Nós não tivemos oportunidade de dar fala no presente momento, senhor presidente, naquele local, porém o que nós gostaríamos de falar é que, com muito carinho, essas cozinheiras se dedicam a fazer a alimentação das nossas crianças e que dali começa os bons hábitos. Muita gente desconhece ou é desinformado ou não sabe que as nossas crianças têm uma dieta assim, equilibrada. Existe ali a promoção através dos diretores, através da equipe que está ali por detrás de toda a parte da alimentação para que seja promovido no nosso município uma alimentação de qualidade e com consciência de comer, no caso, as crianças que têm muita dificuldade de comer alimentos como verdura, frutas, legumes. Então, a secretaria tem estimulado. Isso é o plus quando você vai lá e observa que tem sucos combinados como beterraba, cenoura e outros que fazem com que nossas crianças venham a se alimentar de maneira adequada. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje sofrido um grande número com um grande número de pessoas que adentram nas nossas unidades desde o posto de saúde, da unidade básica, com a UPA ou até mesmo hospital para ser ali internado e passar por um procedimento muitas das vezes decorrente da má alimentação. Então, se nós, daqui em diante, através dessas crianças que a Prefeitura faz com grande excelência esse trabalho, cultivar uma boa alimentação, é óbvio e claro que o número ou o valor gasto na saúde ele tende a diminuir e com esse valor ou esse orçamento é possível usar em outras questões como investimento e outras mais que facilitam e possibilitam que nossa cidade tenha um desempenho maior na questão do crescimento e do desenvolvimento. Então, vale aí sim fazer essa moção que eu queria dizer é justamente isso. Às vezes, as pessoas chegam no hospital esperando que o cardiologista faça o milagre de salvar aquele paciente que sofre com questões cardio. Mas essa questão cardio, essa patologia começou lá atrás decorrente da má alimentação. Enfim, são tantos fatores que são inseridos na questão da saúde que a alimentação sempre os médicos falam qualquer pediatra afirma que tudo começa na alimentação. E muitos que hoje têm alguma questão decorrente a obesidade, diabetes, pressão alta também o médico primeira coisa que fala é encaminhar talvez para um nutricionista e outros especialistas para que possam equiparar aquela alimentação e aquela pessoa então não sofrer mais com aquelas problemáticas que hoje se tanto vê nos nossos hospitais. A outra moção que nós fizemos foi a questão da adoção. Uma grande questão em particular na nossa cidade nós trabalhamos aqui logo no início desse mandato falamos sobre o número maior que deve ser o nosso conceito tutelar abranger decorrente o número maior também de maus tratos e tantas outras questões que são tratadas como violência abuso abandono na questão das crianças. E quando se fala da criança na questão da adoção é um número grande hoje de crianças que esperam a adoção porém são muitas das vezes dificultadas essa adoção vou abrir aspas aqui na questão da dificuldade da burocracia da lei para que essas pessoas ou os pais ou os interessados possam ter a adoção e a legalidade de ter aquela criança como filho fecha aspas. Então são duas moções importantes que nós fizemos aqui que estavam nessa pauta e que nós sempre estamos senhor presidente lutando nessas duas bandeiras buscando sempre que essas crianças tenham o seu direito e que no caso da educação as crianças se alimentem e alimentem de maneira adequada para que elas possam ajudar na questão do nosso futuro levando essa ideia de alimentação adequada e de qualidade. São essas nossas considerações senhor presidente. Obrigado nobre vereador Ricardo. Continua a discussão bloco de moções 199-201 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir está em votação. Os vereadores favorarem permanecem como estão os contrários se manifestam. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Se a gente pedir a inversão de pauta para votar em bloco a moção 204-205 moção de pesar de minha autoria de autoria do vereador Ricardo Silva falecimento da dona Amélia Asaf. Está em votação o pedido de inversão de pauta das moções 205-204 de 2019. Vereadores favoráveis. Como estão os contrários se manifestam? Aprovado. E pedir que inclua a votação em bloco também. Solicitar ao senhor secretário que proceda a leitura dos dois itens. Moção de número 204-2019 de autoria do novo vereador Ricardo Silva. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Amélia Asaf no dia 25 de maio de 2019. Moção de número 205-2019 de autoria do novo vereador Alf. Moção de pesar pela senhora Amélia Asaf. Em discussão o bloco de moções 204-205 do nobre vereador Ralf e do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência expõe cinco minutos. mesa diretora pessoa do novo vereador Daniel nove vereadores na pessoa do novo vereador Jair Asaf presta local público presente as pessoas acompanham pela internet com profundo respeito tristeza também seu Jair mas com grande admiração propus essa moção de pesar pelo falecimento da sua matriarca da sua mãe. A dona Amélia Abelini Asaf faleceu agora dia 26 aos 98 anos deixou um legado para a nossa cidade. Ela é viúva do seu Clóvis Asaf que foi vereador nessa casa com meu pai. Seu pai foi presidente aqui dessa casa mãe de quatro filhos do senhor seu Jair os ex-vereadores Jacir Asaf José Asaf do James Asaf falecido avó de 14 netos e 11 bisnetos. Dona Amélia foi fundadora da creche Recanto Alegre e assídua batalhadora pela conquista e construção da paróquia de Santa Isabel ali na na Vila Isabel ali na São Jorge. natural do interior de São Paulo da cidade de Morungaba Dona Amélia veio para Osasco ainda pequena aos três anos de idade. Aqui ficou construiu sua família e deixará memoráveis lembranças e saudades eternas familiares e amigos. senhor Jair não tem como não falar falar de Osasco e não falar da sua família. Aqui o senhor tem sete mandatos desde a fundação e da emancipação de Osasco sempre teve um Asaf ou na Câmara ou na Prefeitura. E para nós é um orgulho ter o senhor aqui um decano um professor um verdadeiro mestre e que Deus conforte seu coração o coração da sua família e que te dê muita força e que o senhor tenha uma vida muito longa ainda representando a sua família e também representando a nossa cidade. Meus sentimentos e muita força. Muito obrigado. Está em discussão continua em discussão o bloco de emoções 204, 205 de 2019 bloco de pesar do novo vereador Ricardo Silva e do novo vereador Ralf Silva. Pela ordem. Vossa Excelência expõe cinco minutos. Senhor presidente e senhores vereadores eu quero de coração agradecer o vereador Ricardo vereador Ralf e também os vereadores que no domingo melhor dizer no sábado compareceram no velório da minha mãe. O vereador Ralf colocou aqui nós estamos aqui nessa casa praticamente desde a primeira legislatura. Nós temos 12 mandatos aqui nesta casa e quando não estivemos porque estávamos na prefeitura como vice ou como secretário. Mas no vereador Ricardo e vereador Ralf a história é muito pouco tempo para a gente chegar aqui e dizer da importância da minha mãe na vida pública do meu pai da minha e do meu irmão. Minha mãe e posso dizer vereador Ralf que meu pai teve quatro mandatos só teve um carro no último mandato dele no quarto mandato que nós tínhamos um carro para fazer e andar pela cidade. Foram quatro mandatos praticamente de ônibus. Nunca tivemos a família SAF nunca teve carro para fazer campanha que nós éramos menores todos nós tínhamos o nosso trabalho particularmente mas quem segurava tudo era a minha mãe. A minha mãe que dava o conforto a minha mãe que dava a liberdade de trabalhar com 13 anos de idade em São Paulo a minha mãe que apoiava além de tudo minha mãe ainda apoiava na vida particular e na vida pública do meu pai. Então novo vereador eu sei que eu deveria chegar aqui e contar um pouco da história da minha mãe. Eu sei que eu não vou aguentar que foram 98 anos de luta de trabalho de esperança e lutando pela que a nossa cidade fosse melhor do que aquela que ela recebeu. Minha mãe morou na República do Límundo com a primitiva Vianco depois mudou Narciso Sturline naquele tempo que não tinha nem esses nomes e depois nós fomos para o 18 e lá os quatro filhos nasceram no 18 então no vereador Ralph perdemos uma guerreira morreu e temos certeza que ela foi em paz foi com o dever cumprido aqui nessa terra e foi porque quis ir embora cansou de estar aqui ela pediu para ir embora ela ela no mesmo dia em que faleceu conversou comigo me pediu para deixar ela embora deixa eu descansar Jair portanto não é fácil perder uma mãe não é fácil perder uma mãe acho que aqui deve ter vereadores que já perdeu a mãe sabe quanto isso dói mas nós temos o conforto vereadores que minha mãe está no céu minha mãe está ao lado do meu pai que foi um homem um batalhador homem que morreu pobre a família a minha mãe morreu agora domingo sábado mas ela foi e viveu e é tudo esses anos a minha mãe é a mesma pessoa nós não modificamos nós não alteramos a nossa vida pela vida pública porque nós dedicamos a fazer o bem e se olhar a quem com o ensinamento dos meus pais então essa emoção que nós temos hoje eu agradeço a todos os senhores vereadores ainda vou chegar ainda vou falar muito da minha mãe pelo que ela contribuiu pelo que ela trabalhou pelo que desenvolveu e porque ela ajudou a nossa cidade então senhores vereadores eu sei que nós estamos no horário quero agradecer imensamente antecipadamente o voto de pesar mas pode estar certo que nessa hora nesse momento a minha mãe estar ao lado daquele que ela sempre preteou Deus muito obrigado continua em discussão a moção o bloco de emoções de pesar 204 205 209 do novo vereador ralph e do nobre vereador ricardo silva são de orde são de orde senhor presidente são de orde pode discutir a moção com excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente mais uma vez nós de volta a essa tribuna para falar da importância da mãe do senhor Jair Açaf como mãe para ele como ele escreveu aqui para a nossa cidade nas atuações dela nossa cidade em busca de melhoria toda a família Açaf no seu empenho desempenho acho que faz parte da cidade e isso é inegável senhor Jair eu fiz questão aqui de fazer essa moção nós conversamos um pouquinho com o senhor lá hoje em dia as pessoas elas questionam senhor Jair falam assim poxa falta um pouco de amor nesse mundo falta um pouco de paz falta um pouco de união e etc é assim as pessoas falam na rua decorrente do como o mundo está né e a sua mãe senhor Jair lá atrás ela foi semeando semeando o senhor foi colhendo o senhor foi semeando também e hoje seus filhos vão colhendo só que hoje a dificuldade na sociedade talvez ou uma delas é justamente a falta desse plantio que a sua mãe plantou né nós até falamos lá hoje em dia antigamente as mães elas tinham 5, 6, 10, 11 filhos hoje uma mãe com um filho ela já descarta no lixo enfim então a importância desses valores que nos dias de hoje eu até falo e sempre afirmo isso vai ser praticamente difícil impossível você encontrar pessoas que tem essa riqueza de valores princípios que agregam que ajudam antigamente com toda dificuldade com toda precariedade lutou se esforçou hoje nós temos a tecnologia temos muita coisa que facilita a vida do ser humano mesmo assim a pergunta vereador Cláudio o mundo é melhor ou pior? é pior então talvez isso seja um dos ou das situações que faltam e que quando a gente perde um familiar foi isso que eu falei para o senhor a gente vai sentir muita saudade e a lembrança desses momentos que a maioria foi de lutas mas com o prazer da conquista da realização e da composição que a sua mãe fez em relação à família construiu uma família então é isso senhor Jair é muito difícil a gente esteve ali com o senhor oramos e tal mas nós temos certeza que como o senhor e os seus irmãos seus entes queridos todos vão vencer esse momento mas é certo que a saudade sempre vai ficar com uma história bonita que ela conquistou com todos os senhores e naquele momento também com o seu pai ok? meu Deus abençoe o senhor são essas as considerações seu presidente obrigado novo vereador Ricardo continua a discussão o bloco de emoções 204 e 205 bloco de emoções de pesar do novo vereador Ricardo e do novo vereador Ralf Silva não havendo quem quer discutir está em votação os vereadores favoráveis permanecem como estão os contratos se manifestam aprovados tempo esgotadíssimo declaro encerrado a sessão do expediente questão de ordem senhor presidente eu só queria fazer um comunicado aqui que aconteceu uma cena aqui na casa e é uma coisa importante que eu gostaria de passar a senhora Lourdes perdeu seus documentos aqui com a carteira com dinheiro e a a Andréia dos Santos achou a carteira a menina da limpeza e entregou acho que para o Pelé se não me engano no dia e aí acabou devolvendo para a dona Lourdes eu só queria deixar registrado aqui parabéns para a Andréia pela atitude nobre questão de ordem presidente primeiro saudar o pastor Reinaldo Mota que estava aqui depois eu quero convidar todos os nobres vereadores para a audiência para a audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças com a finalidade de debater e refletir sobre as metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2019 da Secretaria de Finanças do município e cumprindo a lei da responsabilidade fiscal essa audiência é amanhã quero aqui convidar todos os vereadores público presente amanhã a partir das 10 horas da manhã obrigado amanhã não perdão presidente quinta-feira perdão obrigado Régia quinta-feira dia 30 obrigado tempo esgotadíssimo declaro encerrado a sessão do expediente dentro de 15 minutos voltaremos para a ordem do dia boa tarde a todos com muita alegria vamos dar início a 29ª sessão da ordem do dia solicitar ao seu secretário Daniel Matias que proceda chamar os senhores vereadores para darmos início a sessão da ordem do dia vereador Alex da academia vereador presente vereador Tony Olo vereadora Ana Paula vereadora presente vereador Batista comunidade vereador Cláudio da locadora vereador Daniel Matias presente vereador doutor Lindoso vereadora Lúcia da Saúde vereador De Paula vereador presente vereador Jair Asaf vereador presente vereador Ricardo Silva vereador Rogério Santos vereador Josias da Juco vereador presente vereador professor Mário Luiz vereador presente vereador Pelé da Cândida vereador Ralf vereador presente vereadora doutora Regia vereador Didi vereador Ribamar na presidência presente vereador Tinha de Ferreira vereador presente vereador vereador Nida Pizzaria senhor presidente dez vereadores presentes havendo número regimental declaro aberta a sessão da ordem do dia porém o número é insuficiente para discutir e votar as matérias então passaremos para os oradores inscritos na explicação pessoal com a palavra o vereador Josias da Juco vossa excelência dispõe de dez minutos quero saudar os vereadores saudar aqui os que assistem e participam da sessão da câmara municipal saudar os funcionários quero passar aos senhores vereadores que hoje às dez horas da manhã vereadora Ana Paula houve a terceira reunião na CIOeste onde é o consórcio dos prefeitos com a comissão do conselho municipal de política sobre droga e eu falei que toda vez que eu participar de um conselho de uma reunião eu vou trazer as informações e compartilhar com os senhores vereadores caso eu não esteja presente na próxima o vereador que participar da reunião ele já sabe do tema e do assunto que foi tratado o vereador Ana Paula qual que foi a ideia inicial do conselho municipal de política sobre drogas que a gente dividisse com as outras cidades a criação do conselho que foi aqui na nossa cidade a discussão que foi feita e que houvesse um consórcio entre as cidades para que tivesse uma clínica para atendimento regional na região então o Osasco tem lá cinco pedidos de vaga para internação através da CIOEST através desse consórcio o chamamento para uma avaliação dessas clínicas se estão dentro do que pede o requisito para que tenha uma clínica de atendimento para dependentes químicos e foi uma reunião muito boa com a participação da cidade de Cotia Santana de Parnaíba Carapicuíba e as outras cidades já receberam a informação senhor presidente dos encaminhamentos que nós fizemos na reunião na data de hoje primeiro vereador Ralf para que a gente possa discutir essa política sobre drogas na região quem acha nós fizemos uma pergunta para os técnicos que estavam lá e a gente imagina que hoje o maior uso de droga seria o crack e é uma porcentagem pequena o crack o maior uso mesmo hoje é o álcool que a gente vê todos os dias as pessoas pedindo socorro para tratamento também foi discutido o vereador Ana Paula que muitas das pessoas não querem uma internação de um longo prazo muitas vezes ele passou por um momento difícil naquele momento o vereador Mário que ele precisa se encontrar e avaliar o que está acontecendo na vida dele para que ele volte para a sociedade de uma maneira mais tranquila exemplo foi uma pessoa que foi internada na clínica do pastor Jonas um médico que deu os seus cinco minutos nele foi internado no outro dia ele estava dando palestra dentro da clínica e falando do que ele entendia sobre o assunto e foi aproveitado por todos que estavam ali amanhã vai acontecer a reunião com os prefeitos vereador Jair que são do consórcio para que apresente essa proposta nós saímos de lá com um grupo de trabalho e quero ressaltar vereador Alex que hoje teve a presença do secretário de assistência Cláudio Piteri teve a presença da secretária de trabalho a Elza a senhora Elza teve também presente o secretário de saúde na reunião também o secretário adjunto da CEPLAG participando da reunião e também a secretária adjunta da secretaria de educação olha o peso senhores vereadores e os que nos assistem a importância da participação da cidade de Osasco hoje dentro do CIOES que levanta essa bandeira que vai discutir isso e que divide com as outras cidades quais as políticas que vão ser feitas no município sobre políticas sobre drogas hoje a gente vê que as famílias estão arrebentadas cada dia mais com a questão da droga dentro da sua família graças a Deus que nós conseguimos montar um grupo técnico e com uma visão que precisa os municípios se organizarem e também senhor presidente fiquei muito feliz que vossa excelência participa também do do encontro com os presidentes de câmara de várias cidades presidente que é o Guto que hoje que está vereador Guto que é o presidente da câmara de Carapuíba e que é o presidente da CIOES não dos vereadores ele é presidente da câmara de vereadores de Carapuíba está encabeçando querendo ser o presidente da câmara CIOES isso e que o vereador Tony Ola Câmara Oeste que sempre usa VIOES ele falou Câmara Oeste Câmara Oeste que vai vereadora Ana Paula fazer essa discussão e lá presidente já levantei a nossa cidade como uma referência nesse debate já deixei o nome de vossa excelência dizendo que sou competente tem feito um trabalho importante na nossa cidade que pode encabeçar essa questão dos vereadores principalmente dos presentes de câmara para que em cada município vereador Alex dentro do plenário se discuta a composição do compode visto que algumas cidades não tem hoje o conselho de política sobre droga e quem que vai fazer isso são os presidentes que vão levar para as suas câmaras e falar assim olha lá nós já estamos discutindo a política sobre droga e nós precisamos votar aprovar uma lei para dar condições com essa lei nós podemos captar recursos e eu quero deixar aqui o secretário de governo aqui de Osasco o Sérgio que já nos ajudou no primeiro fórum que nós vamos ter e está aqui o POI participando da sessão que já nos ajudou com o primeiro fórum que nós vamos ter agora na cidade de Osasco para discutir esse tema vereadora Ana Paula e eu sei que vossa excelência sempre discutiu eu lembro que a gente fazia parte de um conselho que não existia e quantas vezes nós brigamos para que esse conselho fosse reativado e agora que reativou e eu fui um dos que cobrei muito por isso a minha participação não tem dia não tem hora nós temos uma agenda completa mas eu largo o que eu estou fazendo como eu fui hoje junto com o pastor Jonas com o Claudino junto com vários vários moradores também da cidade que participaram da reunião e vários técnicos para debater esse assunto nesse primeiro momento nós fizemos uma exposição vereador Alex do que nós entendemos na cidade de Osasco exemplo a polícia civil já está indo para as escolas para fazer palestras dentro das escolas sobre esse tema nós vamos de uma forma junto com o prefeito entender qual é a melhor forma presidente de apoiar e dar condições para o proerde da nossa cidade nós vamos também debater qual vai ser os atendimentos nos hospitais vereador Alex do município que vão dar essa retaguarda exemplo nós temos hospital regional que eu lembro que numa visita que nós fizemos lá tinham 10 leitos que estavam reservados para esses atendimentos porque o programa o crack é possível vencer foi debatido aqui na Câmara Municipal e foi uma política que o governo federal estava fazendo que tinha os kits e agora nós também vamos cobrar também do governo federal qual é o investimento nessa política sobre drogas no município da região aqui então eu saí muito contente dessa reunião a gente muitas vezes as pessoas deixei bem claro que não é uma política do vereador Josias não é uma bandeira do vereador Josias mas é uma discussão que a Câmara vem fazendo há muito tempo e como o único vereador lá das cidades que estavam presentes eu falei olha eu vou repassar o presidente da Câmara de Osasco para que ele possa junto com os próximos presidentes das outras cidades discutir esse tema quero deixar claro que nós fomos recebidos pelo senhor Francisco que é o diretor executivo da CIOeste e que ele já está discutindo vai apresentar para os prefeitos para que esse consórcio tenha um andamento aproveitoso para todos nós vereador Alex porque o que nós queremos é melhorar quero destacar também está aqui o advogado me desculpa não recordo o nome mas a OAB esteve presente hoje na reunião tiveram presente seis advogados a advogada doutora Cátia estava também presente e a OAB tem sido participativa a OAB tem sido um exemplo para todos nós de discussão de políticas para melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade e aqui eu deixo o meu respeito a OAB da cidade de Osasco que tem se empenhado meu tempo já se esgotou presidente mas eu agradeço a atenção dos senhores vereadores que estão nos assistindo nossos amigos aqui da vigilância sanitária também participando da Secretaria de Saúde muito obrigado pelo apoio que tem dado a Câmara Municipal uma boa tarde a todos obrigado nobre vereador Josias agora com a palavra o nobre vereador Alex Sá Vossa Excelência dispõe de dez minutos Obrigado presidente o vereador Josias é participante assíduo dessas reuniões infelizmente nessa eu não pude estar presente eu tive na anterior e realmente é um papel importante fundamental para o nosso município nós fazemos o combate à droga principalmente às nossas crianças e aos nossos adolescentes o qual eu não tenho esse empenho mesmo esse cuidado esse zelo eu não tenho visto por parte da administração aí eu quero falar direto da secretaria do nosso querido colega ex-vereador desta casa o Claudio Piteri em conversa informal em poucos dias atrás eu fiquei sabendo que ia ser enviado dois jovens para o parque do conjunto dos metalúrgicos para atender medidas sócio-educativas e só hoje nobre virador Josias e eu procurei o secretário e falei para ele da preocupação que eu tinha de mandar um jovem para atender medidas sócio-educativas no parque ali do conjunto dos metalúrgicos o parque Manuel Manzano por que a minha preocupação nós já temos o índice ali de reclamações e até de ocorrências de alguns usuários de droga infelizmente até ponto de venda de droga e aí eu me pergunto e eu quero fazer essa pergunta para os nobres vereadores meus pares e quem nos assiste como nós podemos educar ou colocar um jovem um adolescente para atender uma medida sócio-educativa onde tem usuários e onde tem ponto de droga é impossível nós fazer a recuperação de um adolescente como esse e vejo hoje receber a notícia vereadora Ana Paula após essa conversa que eu tive com o secretário e hoje receber a notícia que ele encaminhou mesmo mostrando a minha preocupação mesmo mostrando levando o meu relato que eu tinha essa preocupação não só com o jovem que está indo para lá porque o que nós queremos é que esse jovem seja reinserido na sociedade mas reeducado e que ele possa verdadeiramente não ter mais problemas com drogas ou com crime ele mesmo assim mandou esse jovem para lá para o conjunto dos metalúrgicos e recebi a mensagem que está aqui a partir de hoje esse jovem ele vai ficar indo no parque do conjunto dos metalúrgicos duas vezes na semana das 3 às 17 horas essa é uma preocupação e séria e infelizmente eu não com essa atitude do secretário eu não posso acreditar que ele levou recebeu o meu relato a sério ou se preocupou com isso tanto é que ele mandou para lá se tivesse alguma preocupação ele no mínimo teria tido cuidado de fazer uma ligação até mesmo uma mensagem de whatsapp avisando porque estava ainda para lá e avisando para o vereador no caso para a minha pessoa que não tinha condições de não mandar esse jovem para lá fico muito preocupado porque eu sei que ali o que esse jovem não vai ter é principalmente ter a ser reinserido na sociedade então fica aqui a minha preocupação mas mais do que isso a minha indignação com a falta de principalmente cuidado e zelo com os nossos jovens coisa que eu sei que o secretário já trabalhou na fundação casa já lidou muito com o jovem eu esperava que ele tivesse uma atitude diferente fica aqui a minha indignação o vereador o vereador Tonio líder desta casa que o senhor também possa estar levando para o nobre secretário vereador Josias parabéns pela a causa e principalmente o empenho de vossa excelência onde tem participado por inúmeras vezes dessas reuniões fico lisonjeado por ter a nossa casa representada por vossa excelência e alguns momentos também tenho passado de algumas reuniões o vereador Daniel e outros vereadores também mas sabemos que a casa está bem representada e quero de alguma forma também e peço aos demais vereadores que nós possamos contribuir também com essa causa que ela é tão nobre nós temos recebemos alguns convites nesta casa e recentemente nós recebemos o convite mesmo que muito em cima da hora para nós participarmos de audiência pública é uma audiência pública que trata de um contrato muito importante para o nosso município que é o contrato de concessão da Sabesp que é a renovação desse contrato está por vir há poucos dias eu acredito que há poucos dias possa estar vindo para essa casa o novo presidente e eu me preocupo muito porque é um contrato que nós já temos há muitos anos no nosso município e aqui nessa casa e nessa mesma tribuna nós temos feito inúmeros relatos de reclamação da prestadora de serviços Sabesp para com o nosso município então esse é o momento vereadora Ana Paula nós revemos esse contrato e essa renovação de contrato ele possa ser feito de uma forma justa para o nosso município principalmente para o nosso munícipe teve essa audiência pública lá na prefeitura infelizmente não pude estar presente até por ter assumido o compromisso anteriormente tanto eu como o vereador Tony Olo numa sessão solene que nós tivemos aqui mas eu quero já alertar aos vereadores que logo mais esse projeto vai estar nessa casa será tramitado entre as comissões e que a gente possa debruçar sobre esse projeto para que a gente possa dar o melhor para o nosso município o relato que eu tenho através de assessores meus que participaram da reunião é que essa renovação de contrato ela possa se estender por 30 anos a princípio de imediato eu já falo a minha opinião pessoal e eu ainda vou analisar esse contrato até porque não chegou na casa 30 anos é o que nós vamos penar da mesma forma que nós estamos penando com o contrato do transporte coletivo do nosso município eu acho muito e mais do que isso nós sabemos que há concorrência para um contrato como esse nós não podemos deixar só uma empresa poder ganhar um contrato como esse nós temos que deixar que a concorrência também possa apresentar projetos que possam atender a nossa cidade então eu faço isso de uma forma de alerta aos nossos vereadores e principalmente os vereadores que são presidentes e relatores das comissões que serão tramitados esses projetos para que a gente possa debruçar em cima dele e fazer com que nós possamos nesse momento agora fazer valer a nossa a nossa força e o nosso poder e a nossa autoridade nesta casa e rever o quanto nós perdemos com esse contrato arcaico que a Sabest tem no nosso município nós sabemos o déficit de esgoto que nós temos na nossa cidade praticamente 50% a Sabest só agora está conseguindo ampliar as suas obras de saneamento do nosso município de coleta de esgoto do nosso município não sabemos nem como está sendo investido os investimentos que foram prometidos no contrato anterior porque as audiências que aqui tem são eu não me recordo esse ano não teve audiência o ano passado também não ou seja nessa legislatura a Sabest não apareceu aqui fazendo uma prestação de conta então eu acho que esse é um momento muito importante poucas pessoas e poucos vereadores estão até sabendo disso é muito importante são um contrato que quer trazer para essa prestadora de serviços por 30 anos no nosso município isso é importante porque são tanto a Sabest quanto a Eletropaulo são prestadores de serviços que prestam serviços fundamentais essenciais para a nossa cidade e aí nós temos uma e aí eu posso falar até que única uma chance única desses vereadores porque imagina se nós renovarmos esse contrato por 30 anos provavelmente provavelmente não a maioria dos vereadores quando terminar esse contrato nem aqui mais vai estar e com certeza alguns nem mais vai estar nesse plano então é uma oportunidade única de nós fazer valer a nossa força a nossa autoridade vamos debruçar sobre esse projeto presidente e aí eu quero pedir carinhosamente vossa excelência que já tem demonstrado por inumas vezes que quer o melhor para a nossa cidade que o senhor possa cobrar dos nobres pares sei que todos vai ter principalmente olhar para que venha melhoria para a nossa cidade para o nosso município e não beneficiar mais uma prestadora de serviços o qual aqui eu tenho falado por inúmeras vezes nesta casa eu tenho feito projeto e indicações que venha principalmente em encontro a cobranças para trazer melhoria para o nosso município quero dar um exemplo meu vereador porque ontem recebi no meu gabinete uma carta de uma outra cidade de um outro estado que acabou copiando um projeto que nós fizemos aqui na casa que nós apresentamos o meu gabinete apresentou aqui em forma de indicação que era obrigando a Sabés fazer a implantação de válvula de retenção de ar em todos os hidrômetros do município é um gasto milionário para a Sabés mas é obrigatório fazer isso porque está comprovado presidente que a conta que nós pagamos de água mais de 30% olha que coisa louca está comprovado que mais de 30% que nós pagamos ela é simplesmente ar na vereadora Ana Paula nós pagamos ar nós pagamos vento e mais do que isso quem conhece sabe muito bem quando você paga uma conta de água se você paga 100 reais você paga 50 reais de água e 50 reais de esgoto quando você paga 30% a mais de ar você paga duas vezes porque você paga o ar que entra e paga o ar que sai então é uma injustiça com o nosso município estou relatando porque nós vamos mais uma vez trazer esse projeto à tona vamos apresentar e nós queremos que esses vereadores também entendam que é um projeto necessário fazer e aproveitar também agora nesse novo contrato que a gente possa exigir essa válvula de retenção de ar em todos os hidrômetros da nossa cidade do nosso município do nosso município porque só dessa forma nós podemos prestar um serviço uma cobrança principalmente justa para o nosso município obrigado nobre vereador com a palavra o nobre vereador Toniolo vossa excelência dispõe de 10 minutos vereador Toniolo senhor presidente vereador ribamar cumprimentar vossa excelência que tem conduzido aí com parcimônia essa sessão as sessões dessa casa cumprimentar os colegas vereadores ainda presentes no plenário ao público presente a imprensa os funcionários da casa senhor presidente eu tinha eu tenho vários assuntos tinha não tenho vários assuntos para para estar abordando nesses 10 minutos que me é facultado é porém é um assunto aqui que tem sempre sido abordado por alguns colegas vereadores aqui nessa casa que eu não tive tempo ainda de apresentar né e tudo tudo que se fala aí a gente não não rebate acaba ficando como uma verdade né então eu eu estive no hospital Antônio Giglio essa semana semana não algumas semanas atrás e pedi a eles que me fornecesse o cardápio né da que é servido para os pacientes lá do hospital é recebi o cardápio pena que eu não eu pedi para a minha impressora é PB é preto e branco e eu não consegui imprimir colorida as fotos dos pratos que é servido lá mas o meu gabinete ainda está tentando fazer mas eu vou abordar até porque maio já está terminando deve vir uma nova um novo cardápio para esta casa para esse vereador e eu vou entregar pessoalmente para cada vereador esse cardápio né e convidá-los a todos aí que quiser uma hora junto com essa liderança e junto com a presidência nós possamos ir lá para conferir de perto e fazer uma alimentação lá no hospital né para conhecer um pouco o cardápio de lá porque se prega aqui que é servido ovo e arroz né a não ser que seja uma dieta alimentar para o paciente que é a pessoa que está convalescendo e cada paciente tem uma dieta umas é tem que ser livre a outra é rica não pode ter açúcar o outro não pode ter óleo enfim cada paciente dependendo da ordem médica ele tem uma uma dieta diferenciada o que não tem dieta diferenciada senhor presidente é as pessoas acompanhantes é os acompanhantes lá o prato de refeição inicial na 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 segunda-feira na segunda-feira é por exemplo hoje vou pegar o prato de hoje terça-feira terça-feira prato o prato servido lá carne assada ao molho escuro guarnição batata sauté salada mix de folhas sobremesa fruta suco suco de uva isso no almoço na na janta sobrecoxa ensopada guarnição mandioca na manteiga salada acelga sobremesa frutas e suco suco de uva isso na 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 terça-feira se nós verificarmos melhorou muito mesmo desde que ali ó tem um testemunho até falando né que não tem nem motivo de querer ajudar essa liderança aqui nesse caso mas é tá falando aqui ó quarta-feira feijoada guarnição virado de couve salada vinagrete vinagrete de repolho sobremesa laranja e limão né e a noite a noite a mesma mesmo repete na quinta-feira frango assado ao molho de ervas finas macarrão ao sugo acelga gelatina e morango então presidente na sexta-feira carne assada ao vinagrete escarola refogada mix de folhas verdes fruta e suco de maracujá de sábado frango caipira creme de espinafre escarola doce individual e frutas cítricas no domingo picado de carne macarrão ao sugo mix de legumes espumone que deve ser o sorvete e frutas vermelhas ou seja virador está dando até fome vossa excelência falando isso nobre presidente mas não é eu me senti me senti na obrigação de falar porque realmente não da forma que se colocava era que era só servido ovo e arroz e eu fiquei até preocupado eu falei uma parte virador e não foi colocado uma vez não foi colocado uma vez foram várias vezes várias vezes tem que convidar esse vereador para ir lá para ir junto para ir junto fazer uma live ao vivo e eu desafio o vereador a ir lá fazer uma live ao vivo na hora que estão servindo os almoços para a gente ver e levar o jornalista é verdade é verdade porque olha aqui presidente eu pedi até que o senhor pudesse dar um zoom aqui por favor TV Câmara olha esse prato aqui é um dos pratos dá um zoom aqui TV Câmara olha aqui é um dos pratos servidos lá está certo esse é um dos pratos esse aqui é a feijoada que é servido lá olha lá e essa aqui é a carne assada então presidente eu fiquei muito preocupado quando me falaram que estava sendo servido apenas ovos o que eu entendi eu falei olha realmente em vez da pessoa ficar sará ele vai ficar mais doente porque vai só comer ovos não que não seja a dieta de ovos é uma das dietas quem gosta acho que 30% da população do país come ovos porque é gostoso um arroz com ovos mas não pode ser uma coisa diária como se foi pregado aqui está certo então eu fiz questão de levantar ir lá pessoalmente conhecer o refeitório conhecer os ingredientes servidos lá está certo e fica aqui o convite ao meu colega vereador que falou que era servido ovo frito e arroz convido ele e todos os meus colegas aqui são convidados a ir lá o dia que quiser não vamos marcar dia é o dia que eles determinar a gente vai lá para não falar não marcar o dia e falar vamos lá hoje para pegar de surpresa para não falar então e está aqui o cardápio o cardápio que eles nos forneceram está certo então não é só a questão de melhora visual não o primeiro andar está todo sendo reformado o atendimento está todo sendo reformado e a alimentação também se havia algum problema no passado não existe mais não existe mais desde que essa essa OS daquela cidadezinha pequenininha que falaram aí de Pacaembu foi para lá muita coisa mudou então está aqui o exemplo e não sou eu que estou falando não isso aqui me mandaram está aqui o nome da empresa tudo que fornece e fica aqui o convite uma parte do nobre vereador Jair Assaf primeiramente nobre vereador eu ouvi o pronunciamento do diretor e realmente mais três quatro meses vão melhorar ainda mais os equipamentos eletrônicos para os exames mais urgentes que a necessidade e é verdadeiro que você está só pegar um acompanhante de um doente que está internado e conversar com eles realmente se fornece se atende satisfatoriamente é ótimo o ambiente vossa excelência teve com a mãe de vossa excelência lá não foi? por isso eu não almocei e nem jantei mas eu acompanhei pessoas que estavam acompanhando minha mãe e comeram jantar comeram ovo olha é o cardápio que está aí e se tiver ovo eles comem também porque o ovo é o segundo melhor alimento para o ser humano o primeiro é da mãe é o leite materno e o segundo é o ovo se tiver ovo e a pessoa puder comer feliz aquele que pode comer o ovo porque muitos não conseguem nem isso presidente infelizmente a situação do país não é tão boa para todo mundo eu quero dizer finalizando parabéns por pesquisar por trazer aqui porque é verdadeiro o que vossa excelência está colocando aqui porque eu testemunhei pessoalmente com familiares que estão já há vários dias lá e são bem tratados no hospital no modo geral agradeço tanto na assistência médica na enfermagem nos médicos no ambiente é ótimo hospital temos que dar valor se tiver faltando alguma coisa vamos se unir vamos melhorar é o que nós estamos precisando parabéns por trazer aqui a boa formação correta e certa e eficiência dessa empresa nova que está chegando agradeço só para concluir senhor presidente por favor mas agradeço ao vereador Jair que é um testemunho ocular também de que isso é verdadeiro porque não basta a gente só criticar a gente tem que ajudar encontrar soluções e essa aqui não é uma solução encontrada por essa casa não é uma solução encontrada por esse vereador mas é a mudança em si que o prefeito Rogério Lins fez na administração da OS que fez com que veio essa nova empresa e eles tem com essa qualidade então isso é muito importante está certo é um prato que é de qualidade está aí testemunhas desse desse trabalho então eu como um grande amigo aí o vereador consegue desqualificar todo mundo ele quer desqualificar as pessoas não vou citar o nome porque ele não está presente mas então fica aqui o meu desagravo dizer que o vereador Tino está presente não não está mas aí eu fico triste porque se falar que se come arroz e ovo olha não vou discutir a dieta dos pacientes porque cada paciente tem uma dieta diferente umas é pobre em açúcar outra é rica em açúcar outra é cada uma tem a sua a sua peculiaridade tá então é necessário que se 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 cuide disso daí não pode também ficar dando açúcar para quem é diabético eu vou chegar lá e enfiar uma dieta de gelatina doce para uma pessoa que é diabético mas tirando isso tenha certeza que os acompanhantes são servidos com a comida de qualidade de boa qualidade tá e há um cardápio que varia dia a dia agradeço ao amigo lá pela pela ajuda que deu né testemunhando aí ocular de que isso ocorre lá no hospital senhor presidente agradeço tá e fica aqui o convite extensivo aos colegas vereadores e a própria imprensa também que queira ir lá para a gente verificar in loco a verdade do que eu estou falando agradeço obrigado nobre vereador Tony Olli parabéns pelo tema que vossa excelência trouxe acho que é de suma importância até porque a tribuna você fala o que você quiser então mas acho que o vereador veio e mostrou a verdade não adianta vir aqui contar a história e querer que a cidade vai quanto pior melhor porque o objetivo desses vereadores aqui é quanto melhor a cidade melhor então agradecer vossa excelência e o próximo orador é o vereador Daniel Matias mas teve que se atender um os munípes aqui o vereador Cláudio também está junto com ele agora a palavra está com o nobre vereador Mário Luiz Guides vossa excelência vereador Mário dispõe de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores público presente queridos funcionários da nossa casa senhora vereadora senhor presidente eu em primeiro lugar queria queria compartilhar a opinião dos companheiros vereadores que destacaram o trabalho do mutirão eu eu compreendo eu entendo que é fundamental a estrutura permanente acho que a gente tem que cuidar da estrutura permanente o excelência sabe que eu sou um defensor das regionais defendo há muito tempo tanto na primeira legislatura nossa na gestão parro havia um sistema de naquela época de sete regionais vereador Tonio sete regionais naquela época depois na gestão do prefeito Francisco Rossi nós passamos a ter 21 regionais que foi um modelo que funcionou até a gestão do prefeito do prefeito Emílio passando pelo pelo prefeito doutor Celso Gilio pelo Silas Bertoloso depois doutor Celso e um bom período também da própria primeira primeiro mandato do vereador de mídia mas hoje tem as centrais de manutenção que é uma estrutura permanente ela precisa funcionar agora é uma questão que a gente tem que pensar porque há uma desquasez uma desqualificação mas é mais ou menos como a casa da gente por mais cuidado que você tenha todos os dias você não vai fazer uma limpeza geral dos vidros da casa todos os dias você não vai fazer um cuidado especial com o teto da casa uma série de outras de outras limpezas e manutenções que você não faz aí tem um dia que você faz uma faxina mais geral uma faxina mais geral então eu acredito que ele é um mecanismo ele é um mecanismo importante e outra ele aproxima a administração da população é inegável que o prefeito passa a ter um diálogo maior com determinada com determinada região evidente nós não podemos esconder o sol com a peneira as cidades da grande de São Paulo cresceram demais na década de 50 os municípios da grande São Paulo tinham um milhão e meio de pessoas hoje nós temos 21 milhões de pessoas então a cidade cresceu não é só aqui é a capital é o ABC é Guarulhos é a região oeste a região sudoeste Taboão Itapicerica a cidade cresceu muito e cresceu não vamos achar que ela pulou de um milhão e meio para 21 milhões de pessoas é com todo o pradejamento necessário que o tamanho de uma cidade que às vezes levaram séculos na Europa para se constituir em grandes centros e grandes metrópoles aqui se constituiu muito rapidamente então isso traz problemas difíceis inclusive de manutenção muitas vezes você não consegue entrar num corre com a máquina para fazer uma limpeza como deveria como deveria fazer agora é inegável que o mutirão ajuda a melhorar a manutenção daquela daquela região eu acho que isso resolve 100% lógico que não lógico que não você precisa cuidar da estrutura permanente se fizer só a intervenção nós temos um exemplo aqui em São Paulo o governador João Dória tinha 500 mil na espera de exames conseguiu fazer um acordo com a iniciativa privada quando ele era prefeito e equacionou uma parte desses exames só que não mexeu na estrutura permanente na organização permanente o que ocorreu dali pouco tempo quando chegou no final do ano do primeiro ano de gestão dele ele saiu logo em seguida para ser candidato a governador mas no final do primeiro ano já tinha 450 mil de novo na fila de espera então eu queria destacar isso senhor presidente outra questão senhor presidente que eu acho que nós precisamos encarar isso eu respeito todo mundo respeito todos os vereadores trabalho todos os vereadores os compromissos políticos comunitários de cada vereador nós temos que pensar bem essa questão de ordem as regras na democracia tem que funcionar as regras porque imagina um vereador aqui fala se os outros 20 todos eles vierem rebater o que o vereador da tribuna falou são 100 minutos então não é possível para resolver isso foi que se criou o regimento que se cria o regimento interno então o que o regimento interno disciplina nas questões de ordem primeiro se tiver dúvidas se tiver dúvidas da interpretação do regimento na qualidade de líder para fazer comunicado solicitar prazo de prorrogação de comissão temporária solicitar retificação de voto aí abre o parágrafo primeiro o parágrafo primeiro diz não se admitirão questão de ordens primeiro quando na direção dos trabalhos senhor presidente o presidente estiver falando o presidente não pode ser interrompido pelo regimento interno porque se pressupõe que é autoridade da casa no momento que ele está com a palavra então não pode você pedir questão de ordem nesse momento na fase 2 pediente não pode exceto qual é a exceção que abre reclamar contra preterição de formalidades regimentais o que é isso o presidente deixou de cumprir alguma formalidade regimental eu pergunto no início da sessão o presidente apenas anunciou os oradores que estavam discutindo moção qual preterição de regimento que o senhor presidente fez nenhuma nenhuma então nesse caso não pode fazer questão de ordem por que que fala isso porque não se trata de retificar voto não se trata de comunicar coisas à mesa nesse momento não se trata de pedir é prorrogação de comissão provisória nada disso então por isso que fala que no expediente não se usa questão de ordem a não ser que haja uma preterição que haja algum esquecimento que o presidente deixou de cumprir o regimento ora se o presidente apenas está anunciando os oradores que pedem para discutir a moção qual é o preterimento de então eu sei nós tínhamos um grande jurista um grande jurista era austríaco alemão e depois foi muitos anos professor das universidades nos Estados Unidos Hans Kelsen Hans Kelsen com toda a projeção que ele tinha ele dizia o seguinte na democracia nós temos que ter humildade a meu voto vale igual o voto do outro a minha ideia vale igual a do outro então se a gente pensar esse raciocínio dele para a nossa situação aqui a ideia de cada vereador tem o mesmo peso da outra a opinião do vereador tem o mesmo peso da outra eu não posso querer sozinho polarizar toda a sessão porque se 21 fizer isso nós não podemos realizar a sessão eu sei que há um embate político eu sei que há um embate político e é legítimo que as pessoas queiram fazer oposição é legítimo mas ele tem o horário para discutir ninguém está cerciando ele tem o horário para discutir agora nós não podemos por 21 um vereador fala Ana e 20 vai lá contestar a fala dele não é a melhor forma da casa da casa funcionar então eu não tenho nada contra as pessoas a minha eu estou na política não é por questão pessoal eu 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 às vezes tem posições diferentes da minha eu exponho a minha posição não é nada contra nenhuma pessoa as pessoas têm o direito de lutar por suas ideias por suas opiniões e fazer o possível para isso mas nós não podemos ver o poder público sem regras o poder público é só para me beneficiar quando me interessa eu sou superior aos outros eu sou melhor que os outros então todos têm que se submeter à minha vontade eu acho que na democracia não é isso na democracia todos são líderes todos são líderes e aqui cada um recebeu o mandato popular então todos são iguais então senhor presidente eu não tive oportunidade de falar naquele momento e tem uma outra figura senhor presidente que são chamados precedentes regimentais os precedentes regimentais estão previstos no artigo 281 o presidente inclusive vereador Ribamar presidente Ribamar vossa excelência inclusive pode baixar uma 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 indicação de vossa excelência um ato normativo de vossa excelência interpretando os precedentes regimentais vossa excelência tem autoridade para isso pelo artigo 281 que como vossa excelência interpreta o regimento eu não consigo enxergar eu sei que nós tivemos às vezes até advogado que me olhou assim me olhou feio no momento mas eu não entendo que tenha havido preterição de formalidade regimental para o presidente eu não vi o presidente violar em nenhum momento o regimento era só nessa circunstância que pode haver questão de ordem no momento do expediente eram essas minhas considerações senhor presidente obrigado nobre vereador nossa excelência na figura na figura de presidente convoca os senhores vereadores para participar da posse da procuradoria especial da mulher que vai ser realizada agora no dia 29 às 10 horas da manhã aqui no plenário então para que os vereadores é amanhã amanhã todas e a nossa procuradora aqui com muito orgulho a nossa vereadora Ana Paula Rossi que vai ser a nossa procuradora não havendo mais inscrito declaro encerrado a sessão da hora do dia agradecer ao público presente aos vereadores a todos os funcionários desta casa e que Deus nos abençoe e até quinta-feira se assim Deus nos permitir um abraço e que Deus nos abençoe